É clara aberta a reunião sobre a proteção de Deus, em nome do povo mineiro, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra o deputado Fernando Pacheco, para nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da vigésima reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 17 de dezembro de 2019. Presidência dos deputados Agostinho Patruzzi, Antônio Carlos Arantes. Às 10 horas e 12 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, quando o presidente suspende a reunião por 1 hora e 25 minutos, para entendimento entre as lideranças, sobre apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos e esgotado o prazo destinado a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, momento em que vem à mesa requerimento do deputado Sávio Souza Cruz, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei número 1014, de 2019, seja apreciado em primeiro lugar, entre as matérias em fase de discussão, ficando mantida a ordem das demais proposições constante na pauta. A seguir, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado João Vitor Xavier, após o que é o requerimento submetido a votos e aprovado, prejudicando requerimentos de inversão de pauta do deputado Luiz Humberto Carneiro, da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Duarte Bechir. Nesse passo, vem à mesa acordo de líderes em que a totalidade dos líderes, com assento nesta casa, acordam, seja o projeto de lei complementar número 28, de 2019, retirado da pauta desta reunião, após o que a presidência profere decisão, acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo. Ato contínuo, suscitam questões de ordem os deputados Léo Portela, Noraldino Júnior, Dalmo Ribeiro, Coronel Sandro, Bartô, Bruno Engler e doutor Jean Freire. Na sequência, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei número 3.611, de 2016, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, este prejudicando as emendas números 1 e 2 e o 5.374, barra 2018. Anunciada a discussão, em segundo turno, do projeto de lei número 1.014, de 2019, fazem uso da palavra para discutir a matéria o deputado Bruno Engler e a deputada Beatriz Serqueira. Esgotada a hora destinada a esta reunião, a presidência a encerra, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra o primeiro secretário, deputado Armin Santiago, nas condições de primeiro secretário, para proceder à leitura das correspondências. Obrigado. Obrigado. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. acordo de líderes para que o pinga-fogo seja suspenso no dia de hoje. Portanto, passamos à próxima fase. Segunda parte. Não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da região, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comissão de Administração Pública comunica a apreciação conclusiva da matéria da reunião ordinária de 16 de dezembro de 2019. Ciente, publique-se. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 4.398 e 4.424 de 2019 da Comissão de Transportes. 4.415 a 4.417, 4.419, 4.425 a 4.433 e 4.465 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos. 4.423, 4.438, 4.501, 4.502 e 4.504 de 2019 da Comissão de Segurança Pública. 4.436 a 4.436 de 2019 da Comissão de Cultura. 4.466 a 4.499 de 2019 da Comissão de Educação. 4.515 de 2019 da Comissão de Administração Pública. 4.509 a 4.517 de 2019 da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação da matéria constante na pauta. A presidência informa ao plenário que fez retirar da pauta dessa reunião a matéria apreciada na reunião extraordinária realizada hoje pela manhã. Vem à mesa acordo de líderes que, representando a totalidade dos membros do Colégio de Líderes, acordam seja retirado da pauta das reuniões de plenário de hoje, dia 17 de dezembro de 2019, o projeto de lei complementar número 28 de 2019. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. Vem à mesa requerimento do deputado Neilando Pimenta, que requer a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei número 1419 seja apreciado em primeiro lugar e que seja mantida a ordem das demais proposições na pauta desta reunião. Em votação o requerimento, não há oradores, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Prosseguimento da discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1014 de 2019 do Governador do Estado, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, para continuar a discutir, a deputada Beatriz Serqueira, que ainda dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento. Obrigada, presidente. Eu concedo a parte à deputada Andréa de Jesus. Então, deputada Beatriz, deputados presentes, presidente, deputado Agostinho, estávamos aqui reforçando a importância de discutir reforma tributária de forma mais profunda, trazendo, inclusive, duas denúncias, e eu gostaria de reforçar aqui que nós temos hoje centenas de famílias que estão aguardando uma decisão do Governo do Estado em manter a política de auxílio à moradia até que o Governo do Estado apresente, de fato, uma política habitacional para atender essas famílias que hoje estão aguardando o reassentamento depois de terem sido despejadas. Para tratar desse assunto, deputada, eu volto a reforçar que nós defendemos, nós, como programa do PSOL, que, de fato, haja uma reforma tributária que taxe as grandes fortunas, que haja uma reforma tributária que tribute a mineração, que tribute aqueles que consomem produtos de luxo. E aí eu mencionava aqui, e vou reforçar isso, que os iates, as Ferraris, é esse produto que precisa ser tributado. Nesse momento, essa Casa está discutindo produtos que podem continuar a ser tributados para garantir política pública, enquanto o Governo não apresenta alternativa, nós estamos dizendo que o fundo da miséria precisa, de fato, ser destinado a atender famílias que hoje estão em situação de vulnerabilidade. Isso não é só ideologia. Nós estamos falando de leis que precisam ser observadas pelo nosso governador. E aí trazer esse debate aqui, Beatriz, deputada Beatriz, os deputados presentes, os servidores públicos que estão aqui, às vésperas do Natal, tentando garantir um direito constitucional, que é o décimo terceiro, que faz parte da vida dos brasileiros como extensão do salário, para pagar, às vezes, uma conta de luz que está atrasada, uma conta de água que está atrasada. Eu acho que quem faz o debate ou retira direito de trabalhador nunca precisou saber o que é contar moeda para pagar uma conta, sabe? E o quanto isso dá dignidade para as pessoas. Nós não estamos aqui debatendo não só tributo, não é só leis isoladas, mas é dignidade das pessoas. E as pessoas já trabalharam. Elas estão buscando o direito ao décimo terceiro como parte da sua dignidade humana. E aí, quando a gente rebaixa a dignidade humana das pessoas ao direito de diminuir o valor das armas que estão sendo comercializadas de forma descontrolada no nosso país, nós também estamos ameaçando a vida delas, porque a gente está dizendo que a remuneração, o direito dela de manter a família vale menos do que garantir benefícios para empresário lucrar cada vez mais. E aí, deputada, a tributação por consumo, quando é menor o salário, maior, compromete a vida das pessoas. Isso significa que a parcela mais pobre da população, ela arca com a tributação de forma altíssima. E isso, com baixo acesso à justiça urbana, que isso produz cada vez mais uma segregação. E é isso que as famílias que estão chegando para essa casa agora, mais tarde, vão deixar o recado. Nós estamos hoje ainda um país que, desde 1850, garante propriedade e renda para aqueles que dominaram o nosso país e continuam controlando. A gente não consegue garantir que aqueles que mais se beneficiaram com o controle das terras brasileiras dêem o retorno para o Estado. Aqueles que tomaram posse os grandes latifundiários, que, inclusive, continuam financiando, porque essa casa aqui é uma casa ainda controlada por grandes latifundiários. E é por isso que o debate do direito à moradia, de habitação, o direito ao trabalho, o direito à remuneração, é um discurso que ainda fica rebaixado diante de um mercado que controla o legislativo. Então, debater tributação, a gente precisa ter uma qualidade maior do debate para a gente não colocar pobre para brigar contra pobre. Trabalhador disputando o 13º com outro trabalhador. E o pior de tudo, tem outras políticas do Estado que estão deixando de ser atendidas e aí reforço o presidente Agostinho, que o presidente da Coab se recusa a manter o auxílio-moradia, o auxílio-aluguel de mais de 500 famílias com um discurso extremamente legalista que não se sustenta. Tem um decreto, tem uma política em andamento e esse governo, de forma leviana, está tirando o sono de muitos trabalhadores e tirando o sono dessas pessoas que hoje aguardam a política habitacional que atenda de fato àqueles que estão protegidos pela Constituição do Estado, são protegidos pela Constituição Federal, pelo direito à moradia. Aqueles que vão para casa hoje e têm teto, saibam que muitas famílias não vão dormir porque não sabem se terão teto até o dia 25 de dezembro para poder compartilhar com a sua família a ceia de Natal que isso é sacramental, direito à família, direito a teto, direito a ter dignidade. Obrigada, presidente, obrigada, deputada, pela parte e estaremos nas lutas, na rua, na casa e ao lado daqueles que precisam ter voz nessa casa também. Obrigada. Obrigada, deputada Andréia, os colegas deputados que estão aqui, eu justificava a minha inscrição de fala num projeto de autoria do governo do Estado em função da decisão política do governador de anunciar o pagamento de uma parcela do 13º exclusivamente a um segmento do funcionalismo público estadual. E dizia que essa decisão política não tem nada de novo, ao contrário, é bem velha e que constituía um estelionato eleitoral, porque o candidato Zema, ao se apresentar ao povo mineiro e também ao funcionalismo, dizia que faria uma nova política e essa nova política está traduzida nos seguintes números que são públicos e que eu vou mais uma vez compartilhar com os colegas parlamentares, porque nós estamos discutindo tributos, nós estamos discutindo a função desses tributos e, portanto, a nossa tarefa fiscalizadora que nós não cumprimos bem em 2019 no que se refere à educação, porque bimestre após bimestre o governo do Estado aumentou o percentual que ele deixou de investir em educação e eu vou apresentar os números para todos nós neste momento. A informação primeira do próprio governo do Estado do relatório resumido de execução orçamentária, disponível que todos nós podemos ter acesso. O governo do Estado informou que a aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino está, até outubro deste ano, em 18,42%. Isso representa um investimento de R$ 8,10,385,000. Se fossem aplicados os 25% até outubro, deveria ter sido investido R$ 10,874,036,960. Em síntese, até o quinto bimestre de 2019, o próprio governo do Estado informou que deixou de investir R$ 2,863,651,424,00. É o governo do Estado que informou que deixou de investir isso em educação. Entre o primeiro bimestre de 2019 e o quinto bimestre de 2019, houve um aumento desse não investimento em quase 150%. Ou seja, a ausência de uma reação mais efetiva no primeiro bimestre fez o governo continuar com a prática de não investir o mínimo no segundo bimestre. E assim foi no terceiro e assim foi no quarto bimestre até que nós chegamos no quinto bimestre que é o pior resultado dos primeiros dez meses desde 2007. Desde 2007 este resultado de dez meses que são os dados públicos é o pior resultado de investimento na área da educação. Em dez meses da nova gestão o governo deixou de investir R$ 2,863 bilhões na área da educação. Se o dinheiro não está na conta é porque ele investiu em outra coisa. Traduzindo um mês da folha de pagamento um mês da educação R$ 596 milhões R$ 777 mil. Se ele deixou de investir quase R$ 3 bilhões de reais este recurso não investido seria suficiente para pagar quase cinco meses de despesa de pessoal. O que pagam cinco meses paga o décimo terceiro integral. Então, quem está comemorando o décimo terceiro está comemorando o décimo terceiro com o dinheiro da educação. Está comemorando o décimo terceiro com o dinheiro da saúde. Porque é dessas áreas que o dinheiro foi retirado. Foi a forma mais de mais indignidade e de mais desrespeito que o governador Romeu Zema poderia tratar o conjunto do funcionalismo ao não dialogar com este conjunto e determinar um grupo que tem o direito de receber em dia, que tem o direito de receber o reajuste, que tem o direito de receber o décimo terceiro integral. Mas os demais, educação, saúde, cultura, fazenda, também tem o direito de receber o seu décimo terceiro integral. Então, essa opção política, porque nós estamos tratando disso, de uma opção política, quem está pagando essa conta é a escola pública, que não teve quase 3 bilhões de reais investidos até outubro deste ano, isso para a gente ficar só na área da educação, porque os mesmos valores, deputada Leninha, também deixaram de ser investidos em educação, em saúde. Então, educação e saúde pagou uma conta altíssima da ausência do investimento e se nós formos para a discussão da despesa liquidada, não são 2,8 bilhões, são 3,369 bilhões que deixaram de ser investidos de despesa que não foi liquidada na área da educação. O dinheiro entrou, foi arrecadado, entrou e saiu para outras coisas que a Constituição determinava que teria que ter sido para a educação e para a saúde e não foram. Ainda sobre tributos, ainda sobre responsabilidade de onde aplicá-lo, entre janeiro e outubro de 2019, o governo recebeu 6 bilhões de recursos do Fundeb e ainda não investiu 293 milhões desse recurso. Se nós formos falar da cota salário-educação, são mais 50 milhões de reais que deixaram de ser investidos. Todas as contas que a gente faz demonstram de forma inequívoca que tem o dinheiro para fazer o pagamento do 13º Integral da Educação, da Saúde, dos outros setores do funcionalismo. Então, há uma opção política de fazer o pagamento de um setor, ignorar os outros, como se eles não existissem para a sociedade mineira. Então, o que me fez virar essa tribuna, nunca havia feito nenhum processo de discussão, usando todo o tempo regimental, mas foi uma decisão absurda, desrespeitosa, desrespeitosa. As professoras, as auxiliares de serviço verem o governador dizer que a primeira parcela do 13º, ele está escolhendo quem vai pagar. E essa escolha ignorou a maioria do funcionalismo público estadual. Não pode ser normal, gente. Pode ser normal. um governador fazer essa opção e ser tratado com naturalidade. Nós vamos encerrar as nossas atividades essa semana e 80% do funcionalismo ficará sem respostas em relação ao seu 13º. E aí, pode vir um desavisado e dizer, ah, mas vocês não lutaram. Vamos fazer política com a verdade. Tem seis meses que eu discuto nessa casa essa situação. Tem seis meses que eu alerto para que nós tenhamos uma política que pudesse contemplar todos os setores do funcionalismo e não fizesse uma política que pensasse uma categoria em detrimento do conjunto. Deputada Leninha. Obrigada, deputada Beatriz. Uma boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Eu queria destacar duas questões na sua fala. É lógico que eu perdi uma parte dela, mas eu devo compreender sua lógica, que também é a nossa lógica. dois pontos. O primeiro, escolhe dentro do funcionalismo quem vai poder neste Natal fazer uma boa ceia, fazer uma viagem, ter mais qualidade de vida, porque é isso que significa um salário adicional que é o 13º. Para nós é uma perversidade, é uma perversidade com o funcionalismo quando o governador opta para pagar somente um setor do funcionalismo. A lei de perversidade demonstra claramente, claramente, o tratamento diferenciado para um determinado setor, como se ele fosse o mais importante para esse Estado. E nós sabemos que pelo funcionalismo nós temos categorias fundamentais como da saúde, da educação e outros servidores que merecem, merecem desse governo mais atenção. O segundo ponto que mais me impressiona, deputada, é porque o pessoal dos comércios locais, a economia local de municípios pequenos, os lojistas, os empresários que investiram em estoque, estoque de sapatos, de roupas, porque quem aquece a economia é esse dinheiro que entra do funcionalismo público. Há cidades inteiras em que os empresários, os comerciantes, todos eles ficam aguardando o pagamento desse terceiro, fazem estoque e quando o governo deixa de pagar, achando que vai penalizar somente o funcionalismo, penaliza também o comércio local que não é aquecido por esse recurso que está aí no caixa do Estado e que deveria nesse momento ir para o funcionalismo para inclusive fazer suas compras nos comércios locais. Há um equívoco nessa análise de achar que penaliza parte do servidor. Penaliza sim as pequenas cidades, o comércio local, penaliza a economia que já está bastante enfraquecida nesse país sem emprego, bastante enfraquecida com subemprego, com terceirização. Então, nós devemos lamentar pelo funcionalismo sim e devemos lamentar pelos comércios aí, os comerciantes que também aguardam esse dinheiro para aquecer as economias locais. É de lamentar e de fato eu gostaria inclusive que todos aqueles aqui desta casa que compartilham com isso, a gente não deve encerrar a nossa atividade aqui na Assembleia sem deixar esse protesto registrado e sem pressionar o governo e o seu secretariado precisam dar uma resposta para o funcionalismo e para a sociedade de modo geral anunciando uma tabela que inclua todos. Não há um governo de exclusão, pelo contrário, nós lutamos por igualdade, por respeito e acima de tudo por dignidade de quem trabalhou. Não é esmola, não é favor, é obrigação do Estado fazer o pagamento, divulgar o escala que inclua todos e todas. Obrigada pela parte. Obrigada, deputada Leninha. São essas as considerações, presidente. Então, indignação e eu desejo muito que em 2020 a PEC que eu apresentei a esta casa com o apoio de dezenas de deputados, ela possa tramitar. Porque se nós tivéssemos discutido as duas primeiras PECs que foram apresentadas, talvez nós não estaríamos aqui. Eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição para garantir o pagamento no quinto dia útil, para garantir o pagamento do décimo terceiro em dezembro. A gente está analisando a PEC 35, 34, 33, mas as PECs 2 e 3, a Assembleia vai fechar o ano legislativo sem tê-las analisado. Seria uma resposta legislativa importante. Eu fiz o protocolo dessa PEC no primeiro mês, na primeira semana de trabalho legislativo, eu apresentei essa PEC com a assinatura e o apoio dos deputados aqui dessa casa. E foi uma PEC que não teve nenhuma tramitação durante todo o ano. Se ela estivesse sendo votada ou tivesse sido votada, nós teríamos protegido o funcionalismo público em relação a essa situação do pagamento. Porque até quando a gente recorre ao judiciário, o judiciário argumenta que não tem legislação estadual que garanta o pagamento no quinto dia útil e que, portanto, nega os mandados de segurança que são impetrados pelo movimento sindical e pelos sindicatos da categoria. Nós buscamos resolver isso. Nós fecharemos o ano legislativo em débito com o funcionalismo público estadual por não protegê-los e deixar discricionário ao governador Zema escolher quem ele quer pagar a primeira parcela do décimo terceiro. Ele não tem o direito de fazer isso. Todo mundo tem o direito ao pagamento do décimo terceiro e nós demonstramos que tem recursos da educação para isso. Obrigada, presidente. Presidente, pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu gostaria que, vossa excelência, devido ao adiantar da hora, os deputados e as deputadas querem votar a extensa pauta já que o PL 1014 é o terceiro projeto da pauta. Nós temos mais de 30 projetos para serem votados. Presidente, gostaria que, vossa excelência, pudesse suspender a reunião pelo menos por cinco minutos para ver se a gente consegue costurar aqui um entendimento para a votação. É regimental, estão suspensos por cinco minutos os nossos trabalhos. Mestral de secretários de Estado da Casa para prestarem contas de ações do Executivo, mas a partir dessa emenda, nessa PEC, ele vai passar a ser semestral em 2020. Nós estamos vendo aqui, Marco Antônio, reabertos os trabalhos aqui no plenário, então, passamos a transmitir a reunião. vou falar agora, senhor presidente, levantando algumas reflexões, até porque que eu estou usando a palavra aqui, mesmo sabendo que existem dificuldades, existe a pressa aqui para logo votarmos essa questão. Uma questão fundamental que tem tudo a ver com a necessidade do Estado, enfrentar a crise fiscal, de recuperar a sua condição e não é, agora, nesse momento, acrescentando um problema, queríamos dar essa ajuda, de maneira nenhuma. o curioso é que, muitas vezes, na nossa vida pessoal, nós dedicamos muito mais às urgências, às eventualidades, do que às questões importantes. Ao legislar, também, eu me sinto, em grande parte, assim. Até porque me inscrevo, não para discutir o projeto, que já discuti diversas vezes, mas para discutir uma emenda que coloquei nesse projeto. É uma emenda que, originalmente, foi pensada para ser, ela própria, um projeto de lei. Um projeto de lei tratando sobre ICMS e sobre o ICMS nas comunicações. Mas, uma vez que esse projeto de lei traz exatamente esse tema, comunicações e ICMS, foi natural que vacilássemos entre colocar um projeto novo ou fazer uma emenda a esse projeto que já está em tramitação. Tive a oportunidade, presidente, de participar da discussão sobre o projeto original, até porque deixei lá a minha contribuição. Um projeto que trazia algumas questões relativas à sua aplicação, à questão da sua cláusula de aplicação, por causa da chamada noventena de ele entrar em, produzir os seus efeitos só 90 dias depois, que causaria o prejuízo. Tive a oportunidade de ajudar, junto com a assessoria da casa, junto com outros deputados, a sanar esse problema e devolver integralmente esse projeto ao seu objeto de buscar uma arrecadação que viesse a cumprir as finalidades para a qual o Estado dedicado, qual seja, sobretudo, o Fundo de Erradicação da Miséria. Mas, coloquei também, e é o meu tema aqui, nesse instante, coloquei também a emenda que versa exatamente sobre o que há de mais atual, que são as comunicações feitas em rede que não são tributadas. O mundo mudou muito com a tecnologia e, por causa disso, dessas grandes mudanças a vida, há um vazamento tributário importante no mundo inteiro. Cada vez cresce mais, aumenta mais o comércio eletrônico, as mercadorias eletrônicas não físicas e, sobretudo, as comunicações também. o mundo inteiro se debruça sobre essa questão, sobre como tributar, como dar um tratamento tributário adequado a essa questão tão séria que são as redes de comunicação, são gigantes que existem no mundo inteiro, que arrecadam quantias fabulosas e se colocam tranquilamente à margem de qualquer tributação. Aqui, ouvi com atenção e com preocupação a série de deputados que diziam que não é possível aumentar os impostos. Concordo. Se discutirmos uma tributação de ICMS que vai incidir exclusivamente sobre as grandes empresas multinacionais, nenhuma do Brasil, que levam seus recursos nossos para ser tributados por imposto de renda lá fora, que não tem como transferir para o Brasil, não tem como repercutir no contribuinte brasileiro, com certeza seria um avanço muito importante, uma fonte muito interessante de recursos, quem sabe até para um futuro próximo, substituir esse que nós estamos discutindo agora, que é o ICMS sobre as telecomunicações e sobre o adicional sobre os produtos tidos como supérfluos. Portanto, falo aqui muito tranquilamente sobre isso, porque foi um projeto que demandou o esforço de muitas pessoas, essa emenda que poderá ser transferida para o ano que vem na forma de um projeto, mas poderia também tranquilamente ser incluída agora. Não vejo qual o problema de oferecer agora ao próprio governo as autoridades fazendárias e de planejamento do nosso governo desejam ter oportunidade de se debruçar sobre esse projeto, sobre esse caminho de uma tributação saudável, sólida e não transferível para o contribuinte mineiro. Portanto, é uma oportunidade que temos, se não for funcional, que haja um veto, se não for funcional, que se deixe para depois, mas pode ser que sim, que nesse momento, e eu acredito que sim, e muitos técnicos considerem que sim, que é o momento de incluir, fazer uma inclusão tributária desses setores que hoje se colocam à margem da estrutura tributária nacional. Ouvi vários pronunciamentos aqui, que temos que tributar quem tem, os mais ricos, os mais poderosos, onde pode haver várias pessoas dizendo não devemos aumentar a carga tributária para a nossa população, concordo com tudo isso, até porque esse tributo que eu, que ora, apresento aqui, ele tem exatamente essas características, ele não regride sobre o contribuinte mineiro, ele incide sobre as grandes corporações, ele vai impactar exclusivamente o fisco norte-americano de um ou outro país rico do mundo, porque ao tributar aqueles que hoje não pagam tributos aqui, eles vão diminuir os seus lucros e, portanto, diminuir, reduzir a sua parcela tributável no exterior, fora do Brasil. É isso que eu queria apresentar aqui, sei que o momento é difícil, mas ao mesmo tempo chama atenção, chama atenção que deveríamos ter o cuidado de oferecer essa oportunidade ao fisco mineiro, oferecer essa oportunidade. Trata-se de uma emenda que não afeta o corpo do projeto que está em discussão nesse momento, em nada, é uma emenda totalmente aditiva, totalmente aditiva, ele não afeta em nada aquilo que estamos votando, não afeta em nada aquilo que está em discussão, que já tem uma discussão acabada aqui, mas é uma oportunidade até mesmo para, como nós sabemos, no Brasil, todo tributo novo, ele tem um amadurecimento judicial, é importante que seja aprovado o quanto antes para que isso ocorra, ainda em 2020, é um tributo com potencial muito maior do que o que nós estamos votando nesse momento. portanto, eu chamo atenção aqui que não se trata de alterar o que aí já foi discutido, de maneira nenhuma, não se trata de pegar uma exceção numa emenda quando houve um acordo entre muitos deputados parlamentares aqui para que não fossem aceitas as emendas, até porque todas as emendas apresentadas, elas são de natureza de trazer benefícios fiscais de alguma maneira e elas incidem sobre o texto básico, o texto original. Nesse caso, não há qualquer uma dessas duas, desses dois elementos. Ele não incide sobre o texto básico e ele não traz benefício fiscal, pelo contrário, ele traz resultados fiscais positivos para o Estado. Portanto, ele não oferece nenhum termo de comparação com as emendas que foram acordadas e retiradas por todos os parlamentares. Eu aproveito, presidente, para lembrar que estou aqui observando o apelo feito por Vossa Excelência no sentido de ficar aqui dentro dos dez minutos, mesmo tendo usado a tribuna por uma hora, presidente, vejo-se esgotando aqui os meus dez minutos e eu, de uma maneira bastante também satisfeito, porque tive pela primeira vez oportunidade de apresentar essa emenda, que na realidade um projeto, talvez o mais difícil que eu tive na minha vida para elaborar, o mais complexo, que deu mais trabalho, que envolveu mais pessoas e talvez seja o menos conhecido e o menos discutido. Mas, insisto, as próprias autoridades fazendárias de Minas desejam que ele chegue lá. Vamos nessa oportunidade? Mandemos para eles. Eles participaram intensamente da discussão e da elaboração. Querem testar essa oportunidade de um tributo que não recai sobre a população mineira, um tributo que vai repercutir só lá fora, um tributo que é um exemplo de como tributar adequadamente as grandes corporações, as que mais crescem, as que mais arrecadam no mundo inteiro. Portanto, nós temos essa possibilidade, essa oportunidade aqui. O presidente Lênin Moreno aqui do vizinho Equador, que é um liberal, tão liberal quanto o do Partido Novo aqui, acabou de implantar lá, está no noticiário de ontem, um tributo nesse sentido para enfrentar a crise fiscal naquele país. Façamos o mesmo. É o apelo que faço aqui e a oportunidade que ofereço para ajudar a resolver o quanto antes um aporte, mesmo considerando apenas nove meses, ficaria próximo de um bilhão de arrecadação nesse primeiro ano. Espero que, com esses dez minutos, possamos, quem sabe, convencer da aprovação dessa emenda, na realidade, um projeto correlacionado com o ICMS mais adequado, porém, um projeto independente do texto que vamos aprovar daqui a pouco. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães, pela compreensão. Com a palavra para discutir, deputado Bartô. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Mais uma vez, subo aqui na tribuna para poder falar boa tarde ao público que veio aqui protestar contra o imposto. Muito obrigado. Vocês representam. Acho que, aos poucos, as pessoas vão entendendo o quão importante é essa presença aqui no parlamento nesses últimos dias, últimas semanas, essa luta que a gente fez e mostra como que as pessoas realmente não sabem o que acontece aqui dentro. e, por isso, passam-se tantos absurdos aqui, pois o verdadeiro interessado não está presente para poder falir os seus próprios interesses. Então, vocês estão de parabéns por estar sempre presente aqui e, principalmente, dando exemplo para que outros possam fazer o mesmo. Bem, projeto de lei, infelizmente, trago a casa pelo meu próprio governo, pelo próprio partido, na verdade, governo que faz parte do meu partido, projeto qual a gente sempre, desde o começo, sempre lutou contra. Estou no Novo, desde 2012, comecei quando não havia nem PowerPoint direito para poder apresentar o que seria a ideia do partido. E ali, naquele momento onde eu escolhi entrar para o partido e fazer parte dessa sigla, a gente debateu muito, era eu e um amigo meu no caso, a gente debatendo muito. E se esse partido virar mais do mesmo? E se esse partido começar a fazer coisas que a gente não concorda? Para mim, era muito simples. Eu apenas viro as costas e saio do partido. Não há problema nenhum. Porém, o que fez com que a gente entrasse no partido naquele momento foi exatamente entender que seria, pelo menos, um partido que estaria defendendo certas bandeiras que para a gente é incontestavelmente necessárias para poder alavancar a prosperidade em nosso país. Dentro elas, privatizações e a questão de Estado mínimo. Diminuir o Estado, diminuir o seu tamanho, diminuir o seu custo e assim, claro, diminuir seus impostos. Então, eu fiquei, foram de 2012 a 2015, lutando arduamente, vários dias na semana, reuniões, chegando tarde em casa, chegando, discutindo com meus familiares por estar me dedicando tanto a esta causa, sacrificando o meu próprio ganho e empenho nas minhas próprias atividades particulares, sacrificando o meu tempo com a minha família em tudo em prol de uma bandeira que eu acreditava e que eu achava tão importante para o nosso país. Pois bem, veio 2015, conseguimos tirar o registro, 2016, a primeira eleição muito forte ainda, participei muito na eleição, juntei com todos os candidatos a vereador do Novo, apoiei todos, estive presente, fui junto em campanha, subissei um panfleto, ajudando em qualquer questão que precisava, problema na internet, a gente achava uma pessoa que poderia ajudar, ali na questão de fazer eventos, ia presente, ajudava nos eventos também, e sempre a gente batia muito forte nossos valores. Fiquei à frente do Novo na rua, é uma atividade que eu pessoalmente tenho muita facilidade de fazer porque realmente eu tenho paixão por estar nas ruas, acho que aqui os ativistas também sabem muito bem o que é esse sentimento de estar ali no dia a dia, entrando em contato com a população como um todo, tendo o feedback dela, às vezes a gente até discute com um aqui, discute com outro ali, mas na maioria das vezes o retorno é muito positivo, a gente se sente realmente honrado em ouvir tantas coisas boas da população e principalmente aquele sentimento de dever feito, saber que nossa parte a gente fez e ajudou a influenciar outros aí para poderem fazê-lo também. Então, nesse novo na rua eu fiquei foi praticamente dois anos indo todos os sábados, faça chuva ou faça sol, era oito horas da manhã a uma da tarde, muitos deles eu fui sozinho, eu até falava que eu gostava muito de ir sozinho porque eu tirava foto sozinho, punha no grupo e todo mundo ficava como ouvido e no outro sábado lotava, era quando dava mais gente, e ali também a gente vai fazendo família por causa que os movimentos não passam de ser uma grande família também que lutam pelas mesmas causas um apoia o outro eu vejo aí hoje em dia Bolsonaro é presidente há seis anos atrás sei lá quando primeira manifestação de Bolsonaro Bruno mas cinco amigos estavam lá na Praça da Liberdade falei assim eu vou tive lá presente também para dar apoio porque é uma pauta de direita ali naquela época para mim Bolsonaro era só um deputado estava despreparado ainda mas era de direita representava valores que eu defendo então ia ali também dando apoio e é isso que é o apoio que a gente se dá uns a uns e aos poucos nós vamos crescendo aos poucos nós vamos estruturando daqueles cinco meninos saiu Direita Minas uma plataforma política aí que ajudou eleger o Bolsonaro elegeu tantos no Brasil afora hoje a gente tem o Bruno aqui lutando com coerência aqui nessa casa que é um exemplo de parlamentar também e tantos outros aí também os filiados os próprios ativistas formando cada vez mais grupos a gente vê que hoje tem os BROS conservadores em ação que estão aqui representando o MBL MBL já é mais conhecido começou bem ali no começo mas aos poucos vão aparecendo outros e a gente espera que essas bandeiras cada vez mais cresçam e fazendo o trabalho que estão fazendo com certeza vão crescer porque não existe resultado de graça existe resultado de trabalho árduo e vocês podem ver que esses dois grupos estão sempre presentes aqui na casa então cada vez mais estarão então esse essa luta que começou ali na rua essa luta dos valores que eu acredito abraçar o novo da forma como eu abracei tudo isso tem um significado que são os valores princípios e com relação a esses nós não devemos nunca relativizar a relativização dos valores é abrir uma brecha para que possa se entrar tudo de indesejado uma vez que se justifica tem justificativa para tudo onde as palavras falam mais alto palavras bonitas onde a pressão de cada um que chega até você e te pressiona você começa a sucumbir é isso você começa a perder seu norte você começa a não entender mais para onde que você vai você perde a coerência e a coerência é tudo nós que somos de mobilização e isso que eu bato bastante já tive meus entretevos aí com o próprio MBL quando estava defendendo o Temer na época que foi pego com a JBS e eu falava coerência é tudo não podemos abrir mão a gente estava ali na época da Dilma falando se entrar corrupto nós vamos tirar independente que seja vai abrir vai abrir porteira caça as bruxas não vai pegar todo mundo de repente o Temer faz aquele papelão que fez de receber escondido em altas horas da madrugada na sua garagem para debater assuntos nada republicano com um cara de JBS que todo mundo já sabe o tanto de corrupção que esse cara está envolvido então tinha que cair isso não é papel de presidente não e aí alguns movimentos preferiram mudar o discurso para não mas se a gente tirar o Temer pode ser que a esquerda venha novamente e com isso os movimentos que defenderam isso perderam muito apoio então quando eu falo que coerência é a mãe de todas as mobilizações é a mão é a mãe da legitimidade que a gente carrega é para poder realmente a gente ter atenção nisso saber como que a gente vai lutar contra isso e aí no questão que a gente fala agora de princípios e valores né Partido Novo hoje realmente aí colocando em conflito sua base porque sua base não está certa disso tem as pessoas que defendem arduamente qualquer questão que seja de aumento de imposto e não confunda é uma manutenção sim é uma manutenção mas uma manutenção não significa nada além do que um aumento se eu não vou pagar o imposto ano que vem e devido a manutenção eu pago eu estou pagando imposto a mais eu estou aumentando a carga tributária então enfim é quando você começa a relativizar e começa até querer empurrar adentro esse argumento que não é um aumento de imposto é uma manutenção você coloca sua base em uma situação muito complicada você coloca ela em conflito com a outra eu tenho vários colegas aí 5 anos 6 anos de partido 3 anos de partido que agora nós estamos tendo problemas pessoais estou sendo perseguido pelo partido vereador Matheus Simões segundo o jornal vem falar que está querendo me processar por ser contra imposto olha o tanto que gera desgaste da gente não manter a coerência depois eu tenho até um detalhe com relação a esses ataques também mas enfim então você relativizar esses valores e permitir que entre esse transtorno dentro do partido é isso que nós estamos sentindo hoje dentro do nosso partido estamos sangrando tem metade do partido que defende a não aumento de imposto e metade do partido com sorriso amarelo com dor de barriga tentando justificar o injustificável nós não estamos falando de responsabilidade fiscal responsabilidade fiscal é outra coisa e aí a gente entra em outro debate se abaixar a alíquota agora realmente impacta na arrecadação e como que impacta mas enfim esse é uma questão do imposto que caiu no nosso colo já estava dado que não teria imposto ano que vem era só a gente aceitar rindo não cabia a gente ser julgado se a gente abaixou o imposto na hora certa ou não mas estava no nosso colo e aí quando vem uma proposta de manutenção de imposto e façam que seus filiados obrigue parte dos seus filiados defender o injustificável façam que eles virem telhado de vidro para várias pedradas e aí nisso vai gerando desgaste vai gerando desgaste ao ponto das pessoas começarem a me atacar eu vi secretário vindo aqui nesta casa dando a entender que eu era hipócrita por defender algo que eu sempre defendi eu vi deputado escrevendo em sua página social falando que é hipócrita irresponsável quem defende abaixo do imposto agora uma clara menção a mim e várias outras questões aí ocorrendo em grupos de whatsapp e que pra mim gera extrema extrema decepção em um partido onde a gente fala tanto que não se discute pessoas discute ideias eu não estou aqui atacando ninguém não estou aqui nem atacando um governo estou atacando uma medida de governo 85% que o governo manda pra essa casa eu voto favorável 15% dos atos do governo eu tenho alguma coisa pra poder questionar ou ir contra mas eu não fico atuando aqui contra o governo não eu estou atuando contra medidas então desses 15% que eu sou contra vários deles eu deixo quieto nem levanta a leve agora quando pega alguma coisa que é tão precioso pra mim como é o imposto e esse imposto justifica goela dentro do cidadão mineiro por questões de despesas que tem que ser consertadas no executivo não cabe a gente vir falar que eu deveria aqui estar defendendo o aumento de imposto só porque é do governo do meu partido não cabe não esperem isso de mim vocês sabem disso se tiveram tanto tempo do meu lado saber a minha coerência minha retidão nas coisas como pode achar que na pressão vão mudar a minha coerência como podem vir agredir né noticiado no jornal falando que é processar deputado só porque está defendendo o que sempre defendeu isso não cabe isso não está certo então há de se fazer a autocrítica e entender que se a gente quer um governo forte antes de tudo nós temos que ter um partido forte e o partido só se concentra a sua força a partir do momento que ele é coerente a partir do momento que seus filiados questionam e exigem a coerência e aí eu gostei muito de trazer uma analogia para que alguns dos filiados que eu tenho grande estima e que continua defendendo o governo mas com educação e respeito porque não entra em discussão de pessoas e falei para eles qual o professor que é bom né está cheio de professor aqui hoje qual o professor que é bom o professor que passa a mão na cabeça do aluno que deixa ele sair mais cedo que deixa ele colar que está ok com tudo que um aluno faz ou aquele professor que cobra aquele professor que não dá margem aquele professor que é exigente é esse professor que fica lembrado e assim sendo eu recebo também vários vários pessoas elogiando minha postura falando que eu tenho segurado ali tudo que eles acreditam no partido novo eles não perderam a esperança por ver pessoas que nem eu e de fato eu estou representando uma boa parte dos filiados porque tem muito filiado que está contra isso daí praticamente metade do partido então enfim é com grande tristeza que eu venho nesse momento ter que defender algo que eu sempre defendi e precisava dar um pouco desse desabafo uma vez que há dois três dias o vereador Matheus Simões veio me atacar mais uma vez e aí fica quem que realmente aqui que é que gera confusão quem realmente aqui está atacando as pessoas ninguém alguém viu atacando o governo chamando o governo de hipócrita chamando o governo de não coerente chamando o governo alguém viu aqui alguém viu aqui eu fazendo barulho atacando pessoas e governo não estou aqui na medida de governo mas as pessoas continuam falando ah o Bartô causa confusão o Bartô que está querendo não tem conversa não tem diálogo sempre sou pautado por diálogo sempre procuro o diálogo a única diferença minha é que eu não sento se eu tento resolver no diálogo e não consigo eu não sento e dou por vencido não eu vou atrás daquilo que eu acredito eu vou atrás daquilo que vale a pena e essa luta de imposto ela vale mais a pena para mim não só pelo que o imposto representa mas para poder mostrar coerência e defender aquelas bandeiras para todas as pessoas que eu parei na rua e falei com elas o que a gente defendia que eram sete valores meritocracia eficiência transparência estado mínimo estado de direito direitos individuais livre mercado como agora eu poderia fazer diferente você quer falar João Vitor quer falar pode falar não eu não queria interromper jamais posso fazer assim pode ficar à vontade não beleza não pode falar agora já interrompeu não na verdade para cumprimentar vossa excelência o senhor foi extremamente coerente em todo esse processo eu acho que na vida pública nós não podemos criticar uma pessoa por manter as suas ideias suas convicções em especial quando elas são certas a pessoa que manter a convicção do que é errado não há de se elogiar mas vossa excelência manter a convicção no que é certo no que é a base doutrinária do seu partido no que é a base ideológica do seu partido é impossível compreender como que um partido que defende os ideais do liberalismo econômico vai defender que é a manutenção de um aumento tributário que foi trazido pela esquerda isso é absolutamente incoerente então quem está sendo incoerente não é o senhor quem está sendo incoerente é quem defende numa casa uma postura e que na outra quer que o senhor tenha outra postura diferente pelo simples fato de nessa casa que o senhor ser governo ou o seu partido ser o governo eu sou contra o aumento de imposto na prefeitura de Belo Horizonte sou contra o aumento de imposto no governo do estado e serei contra qualquer tipo de aumento de imposto no governo federal quando falaram por exemplo em CPMF para o governo federal uma possível volta eu também fui contrário eu sou contra aqui eu sou contra na câmara municipal então a gente tem que ter coerência nesse processo e vossa excelência tem sido coerente o senhor tem defendido as bandeiras que o senhor defendeu na campanha o senhor tem defendido as bandeiras que o governo novo defendeu em campanha então não é o que se criticar eu li aqui mais cedo não sei se se o senhor estava nesse plenário mas eu li aqui mais cedo o estatuto do partido novo que está no site do partido estatutariamente o partido novo defende a diminuição da carga tributária por que que não faz nesse momento quando tem possibilidade se estão tentando fazer algum tipo de malabarismo linguístico para justificar um aumento de imposto que é de fato aumento de imposto a partir do dia primeiro de janeiro o imposto cairia para 25% que era alíquota cobrada antes do governo Pimentel então quando se estende esse aumento tributário o que está se fazendo é aumentar por mais tempo o imposto que na verdade é de 25% qual é a matriz tributária 25% o Pimentel aumentou por um determinado período então ele aumentou se nós estendermos hoje esse aumento por mais 3 anos ou 5 anos seja qual for o texto final votado o que que nós estamos fazendo nós estamos aumentando esse imposto por mais tempo então não adianta podem criar qualquer eufemismo podem criar qualquer discurso pode criar qualquer coisa na prática se trata de uma coisa simples o governo do partido novo está aumentando o imposto o ICMS em 2% por mais algum tempo ponto não tem outra discussão e o senhor está certo quero parabenizar pela sua bravura pela sua luta pela coragem de enfrentar o seu partido eu fiz isso com o meu partido em algumas ocasiões e não me arrependo porque é melhor a gente perder o espaço dentro do partido e manter nossa coerência com a sociedade do que a gente se aplaudir dentro de uma roda ou de um círculo no partido e perder a capacidade de dialogar com quem verdadeiramente importa que é o nosso eleitor com quem nos colocou aqui então certamente o senhor sairá desgastado dentro do seu partido mas fortalecido com a sociedade com a opinião pública e com aqueles que acreditam que a política necessariamente depende de coerência votarei não a esse projeto porque não acredito que é o melhor caminho para Minas Gerais sou solidário a sua luta e somos parceiros dessa causa muito obrigado obrigado João Vitor é realmente não tem sido fácil pode falar Bruno ô Bartô eu pedi uma parte só para agradecer vossa excelência primeiramente a menção quando fez aquela releitura histórica a origem do direito a Minas começou o movimento pequeno lá atrás quando ninguém ainda acreditava no presidente Jair Bolsonaro a gente conseguiu crescer e se tornar um movimento de expressão não só dentro de Minas Gerais mas reconhecido em todo o país e conseguimos fazer um belíssimo trabalho pelo nosso presidente Jair Bolsonaro que é realmente a nossa maior liderança política e um excelente presidente coisa que nós não tínhamos há muito tempo e gostaria de parabenizar vossa excelência sim pela coerência que mantém e dizer que vossa excelência tem feito um debate das ideias ninguém aqui tem criticado pessoas eu mesmo quando eu ocupei essa tribuna fiz questão de falar nós não estamos aqui em uma posição gratuita ao governo ninguém está aqui ah porque eu não gosto do Zema não tem nada contra o Zema a gente está aqui contrário ao aumento de imposto porque nós falamos durante a campanha vossa excelência até mais do que eu que é bandeira mais surda do que minha que seríamos contrário a impostos então a gente está aqui contra o imposto defendendo o nosso ideal e como eu fiz questão de falar nós sabemos da grave situação financeira do estado e quando o governo tem ideias boas ideias criativas para ajudar no problema da crise financeira nós estamos aqui para ajudar todos nós votamos aqui a favor do 1205 o adiantamento dos recebíveis da Codemig para ajudar no pagamento dos servidores que é algo que não onera o cidadão e que ajuda a solucionar o problema foi uma solução muito boa que o governo conseguiu pensar e que a gente ajudou a provar nessa casa agora não tem nada mais velho na política do que você sem dinheiro onerar o cidadão é como dizia o Ronald Reagan quando uma empresa gasta mais do que arrecada ela quebra quando um governo gasta mais do que arrecada ele te manda a conta isso é o governo de Minas fazendo o que a classe política sempre fez e o que esse governo e o partido novo prometeu combater que é passar a conta para o contribuinte olha pague mais imposto aqui ajude a sustentar o estado que é quebrado ajude a resolver o problema da crise não acreditamos que esta seja a solução então parabenizo o posicionamento de vossa excelência ao longo desse processo e digo que votarei contra o imposto que não acredito que o caminho para Minas Gerais sair dessa crise financeira é onerar ainda mais o cidadão obrigado deputado Bartô eu venho a este microfone para parabenizar pelas palavras pela coerência como eu já disse aqui e dizer que na minha opinião que o senhor está exercendo a função de representar com maestria uma vez que durante a sua campanha o senhor expôs e não é todo candidato que é obrigado a fazer isso faz quem quiser o senhor expôs as suas ideias o senhor expôs qual seria o norte do seu mandato e o senhor agora está aqui cumprindo aquilo que foi proposto então aquelas pessoas que lhe confiaram o voto acreditaram em tudo que você disse durante a eleição e agora o senhor está aqui na posição de representante daqueles que te elegeram os demais que talvez durante a campanha por exemplo disseram que seriam contra os impostos aqui nessa casa e hoje defendem o aumento de imposto como é o caso do próprio governo este não está representando estes não representam os seus eleitores podem representar talvez como disse o deputado João Vitor Xavier a opinião de um pequeno grupo que talvez seja o grupo que está no poder de uma maneira mais celere que é conseguir arrecadar para resolver as contas de uma forma de uma estratégia que eles se identificam mas hoje quem representa o público principalmente do partido novo eu como cidadão enxergando aqui de fora porque eu não faço parte deste partido eu hoje acredito que você é o grande representante deste público que durante as eleições acreditou nas propostas e hoje está tendo essas propostas defendidas pelo seu nome Bartô então parabéns pelo seu trabalho pela sua coerência e também gostaria de cumprimentar aqui as pessoas que estão na galeria também exercendo o seu papel fazendo sua cidadania aqui de acompanhar os trabalhos da casa e defendendo a pauta que acreditam mais uma vez parabéns e deixo aqui meu posicionamento serei contra este projeto que quer fazer a manutenção do aumento de impostos porque eu desde sempre me coloquei contra o aumento de impostos e agora vou manter a coerência votando contra este projeto parabéns Bartô obrigado Oral acho que nem você e o João Vitor falaram que as vezes a gente defender algo indefensável seja poder atender algum certo público e que o principal é a gente estabelecer o diálogo com o eleitor que a gente representa eu vou além acho que o essencial é a gente estabelecer aquilo que nos deixa confortável aquilo que a gente trabalha dentro das nossas convicções que faz com que a gente deite a noite e encoste a cabeça no travesseiro e durma tranquilo e é isso que eu tenho pautado tudo e todos os meus atos que eu faço que é exatamente manter a coerência daquilo que eu prometi não para o eleitor porque a minha a minha batalha a minha luta não começou na campanha minha batalha e minha luta começaram lá atrás na hora que eu vi que o papel do cidadão não é ficar sentado e fazer só aquilo que lhe compete como pagar impostos e votar o papel do cidadão é se levantar é ir brandar por aquilo que realmente está sendo discutido e mostrar qual que é o interesse do público do cidadão ali perante os órgãos que vão legislar sobre a vida deles e é por isso que eu gosto tanto de citar uma frase que o preço da liberdade é eterna vigilância e é isso que nós temos que estar sempre vigilantes então começou lá atrás não foi hoje não é de hoje aumentar imposto sempre foi a fuga mais fácil de todos os governos só que o que esses governos não entenderam e que infelizmente o meu governo não entendeu é que chega uma hora que aumentar imposto não significa aumentar a arrecadação é a curva de lá que a gente já tanto debateu aqui inclusive hoje eu recebi um estudo com 16 páginas pelo fato de a gente estar em votação desde cedo aqui em plenário já vamos aí para quase 5 horas de votação então eu não tive tempo de ler esse estudo mas eu passei rapidamente o olho e fui vendo que tem projeções lá fundadas em cima de algoritmos e que mostram como que as arrecadações vão ser impactadas ao longo desses 6 anos o imposto passado hoje na casa e também tem N outros exemplos de todos os estados de todos os produtos com relação a quando você abaixa o imposto você aumenta a arrecadação enfim acho que vou até entrar agora na discussão de fato o que significa esse imposto e como que ele pesa no estado de Minas Gerais eu tenho viajado Minas Gerais inteira como eu comento muito meu compromisso não é com uma região do estado é com o estado como um todo então faz parte do meu trabalho viajar e conhecer cada ponto de Minas Gerais e nessas viagens todas que eu tenho feito já viajei todas as regiões de Minas Gerais fica claro como que quanto mais você se aproxima das fronteiras mais a economia do local ela está ensucateada você vê postos fechados você vê empresas fechadas hoje Minas comemora um número significativo como sendo um dos estados que mais gera emprego para a União mas vale dizer que o governo que aqui passou acabou com Minas Gerais de todas as formas então quando você joga o estado muito no buraco qualquer coisinha que ele faz ele realmente vai responder temos o governo federal mostrando resultados N resultados estão acontecendo em todos os estados da federação então sim temos feito os trabalhos avançando o governo Zema tem feito bons trabalhos também como eu falei estou 85% alinhado com as medidas que ele promove mas a questão do imposto ela continua pesando sobre economia mineira é tão intuitivo nas ruas quando a gente estava panfletando vários aqui panfletaram era tão intuitivo você falar com o povo mineiro e o povo mineiro fala assim não a gente não aguenta mais imposto não quero mais imposto já panfletei tanto mas já panfletei tanto na minha vida várias ações várias causas a de imposto é de longe que tem mais adesão do público porque eles estão apertados eles estão sufocados eles estão numa situação que eles entendem claramente o tanto que o imposto atrapalha a vida dele você aí que está me ouvindo você sabe disso o tanto que o imposto atrapalha a sua vida e é até um detalhe por causa que a gente está falando de um conhecimento de um público médio tem realmente um público que é um pouco mais abaixo do médio que é desinformado e que nessa panfletagem muitos falaram assim ah, mas eu não pago imposto não falaram assim não, você não paga imposto não, eu não pago imposto não aí eu falei assim você bebe refrigerante? bebo então você paga imposto você vê televisão? vejo então você paga imposto você tem telefone celular? uso então você paga imposto como que você não paga imposto? está aqui, está tudo subindo aqui e de repente as pessoas acordam para entender que aquela conta do produto que ela está consumindo tem imposto e que o imposto onde que ele acha que só paga o imposto de renda? não e aí a gente explica além, a gente fala você é salariado não é sou então metade do seu salário você deixou para o governo porque o empreendedor ele só paga metade para você outra metade fica para o governo e da metade que você tem quando você vai comprar os bens que você quer utilizar você só compra metade deles porque a outra metade é de imposto também então não à toa o imposto pesa tanto sobre o pobre principalmente de consumo eles não tem aonde fugir eles tem que consumir e consomem praticamente a totalidade dos seus recursos então quando você consome a totalidade dos seus recursos você acaba pagando mais imposto do que aquele que consegue guardar os seus recursos e assim não está utilizando ele para comprar produto e imposto então imposto de fato vem trazer pioras na vida do cidadão comum que passa a comprar menos porque os produtos ficam mais caros deputado Bartô quando você que disse que existem diversos estudos inclusive a curva de Laffer dizendo que imposto demais traz o efeito inverso você arrecada menos com muito imposto nós temos que levar em consideração que nós não estamos discutindo imposto pequeno para o imposto um pouco maior nós estamos discutindo um imposto que já é enorme 25% já supera todos os limites já supera o razoável e de 25% para 27% é um aumento significativo já que este governo falou tanto nas promessas criticou tanto o imposto e usou isso muito como bandeira que ele pudesse pelo menos ter vindo como uma novidade não sei eu me posiciono completamente contra esse projeto mas poderia ter projetado por exemplo 26% ao invés de 27% poderia ter retirado os produtos considerados supérfluos mas que não são na prática supérfluos do projeto poderia ter tirado a internet o smartphone a ração pet materiais de pesca dentre outros mas não o governo que simplesmente continuar aquilo que foi manutenido pelo governo anterior então eu acredito que não existiu esforço algum por parte do atual governo deputado Bartô para tentar pelo menos minimizar os danos causados à sociedade pela manutenção desse imposto então deputado eu acredito que além da falta de coerência faltou mesmo criatividade esse governo poderia ter inovado neste projeto e coube a esta casa Assembleia Legislativa de Minas Gerais na sua função fiscalizadora aqui dentro observar o projeto e reduzir de seis anos para três anos a manutenção desse imposto o senhor acompanhou de perto deputado Bartô e a proposta e é interessante que aqueles que estão nos assistindo nos acompanhando saibam disso mérito da Assembleia Legislativa que este projeto não venha perdurar por seis anos essa manutenção do aumento de imposto porque a proposta do governador atual aqui de Minas Gerais o governador Zema foi para que esse aumento de impostos de tributos se prorrogasse por mais seis anos mas aqui dentro das discussões das comissões legislativas aqui deste parlamento se entendeu e se chegou aos três anos ao invés de seis anos então pelo menos nós vamos ter um lapso temporal de prejuízo ao cidadão diminuído pela metade isso foi uma vitória conquistada pela Assembleia Legislativa então parabenizo a casa todos os deputados e deputadas que participaram dos trabalhos das comissões conseguindo fazer essa redução mas preciso voltar ao tema e deixar claro que mesmo com a prorrogação de três anos eu votaria votarei contra este projeto porque na minha opinião esse projeto deveria se encerrar agora em 2019 assim como a lei atual determina e isso deputado Bartô é difícil explicar lá fora o processo legislativo ele é complexo hoje até defendo nas escolas não se fornece o mínimo de conhecimento jurídico não se ensina a exercer de fato a cidadania então lá fora as pessoas que não tiveram acesso a este conhecimento elas vão ter obrigação de entender então é importante que a gente aqui como representante possa explicar para as pessoas que nos assistem existe um projeto que garantia o fim dos 27% na alíquota de ICMS que incide sobre determinados produtos e serviços e este projeto determina que ela se encerraria agora no final de 2019 mas o atual governador apresentou um projeto de lei pedindo a prorrogação por mais seis anos deste aumento de imposto é isso que nós estamos hoje discutindo a Assembleia Legislativa conseguiu reduzir este projeto para três anos de prorrogação e hoje daqui a alguns minutos ou algumas horas nós vamos votar este projeto aqueles deputados que são contra esta manutenção do aumento de impostos vão votar contra o projeto 1014 e quem concorda que nós precisamos de mais três anos de aumento de impostos vai votar a favor isso eu acho importante deputado Bartô explicar para as pessoas para que elas possam entender porque realmente é complexo até nós mesmos que estamos aqui dentro desta casa temos que tirar um tempo do nosso dia para conseguir entender um projeto antes de votá-lo então parabéns também pela sua atuação como parlamentar aqui da tribuna explicando para o eleitor o que nós estamos fazendo hoje aqui qual que é o nosso trabalho nessa casa obrigado Orgal realmente de fato foi uma vitória realmente de fato foi uma vitória do povo mineiro a gente conseguir pelo menos reduzir o prazo pela metade seriam seis anos caiu para três eu queria até que fosse mais entrei com uma emenda nas comissões pedindo para que fosse reduzido para dois anos uma vez que terminaria em final de 2021 nove meses antes da eleição de 2022 e aí sim de fato acabaria o imposto porque eu duvido que teria deputado para poder votar em aumento de imposto nove meses antes da eleição ou até mesmo qualquer tipo de iniciativa para poder manter os impostos através desses projetos de lei enfim fui vencido mas a vitória de diminuição do prazo vem de todo mundo que participou pelo menos um pouco teve deputados querendo tirar produtos específicos deputados querendo reduzir tempo a discussão foi longa na casa a pressão desse parlamentar é que com certeza foi muito forte o tempo inteiro principalmente convocando a população para poder fazer sua parte então a população também teve ali o seu momento de ganho nesse uma parte desse ganho que diminuía esse prazo dos impostos então sinta-se recompensado que seu esforço valeu foram inúmeros e-mails que chegaram na minha caixa postal acredito que nos demais deputados chegaram também porque até muitos desses e-mails estavam copia e cola o e-mail de todos os outros deputados também então enfim a população participando população mostrinativa sempre ajuda a casa afinal de contas um e-mail na caixa postal não significa uma pessoa só não significa que se aquela pessoa parou o tempo dela para poder estar mandando um e-mail para o deputado ela também perdeu o tempo dela em casa com a família nos almoços de família no trabalho com os colegas de futebol para poder explicar essa situação que está sendo passada aqui na Assembleia de Minas que é mais carga tributária na conta do cidadão mineiro então enfim pelo menos uma vitória parcial nós tivermos mas continuando a discussão esse ponto que você levou e que o Bruno trouxe mais cedo aqui que era uma coisa que tirou da ponta da minha língua realmente quem é o Estado para falar o que é supérfluo e o que não é supérfluo câmeras fotográficas eu fico vendo aqui tem várias pessoas aqui que trabalham com câmeras é supérfluo para vocês que trabalham acredito que não celulares todo mundo com celular na mão aqui tantos aplicativos hoje que fazem com que pessoas que não tinham acesso a renda pessoas que não tinham acesso a emprego através daqueles celulares e a internet conseguem tirar o seu ganho é supérfluo aquilo xampus produtos para cabelo em geral acho que vale a pena cada mulher se fazer a sua questão como que ela se sente hoje com o cabelo mais bem tratado se aquilo não melhora a autoestima dela é supérfluo para vocês o Estado diz que sim o Estado diz que sim quem é o Estado para dizer o que é o que não é supérfluo quem é e aí vai N outros produtos aí suplemento alimentar quem que não teve já desgaste por um dia que puxou um pouco mais do exercício físico e o tanto que aquele suplemento alimentar vem para poder manter sua condição de não se machucar de conseguir fazer suas atividades no dia a dia ou as pessoas que dependem daquilo por questão de saúde mesmo supérfluo aquilo enfim não há de se dizer que o Estado possa apontar o que o cidadão precisa e o que o cidadão está comprando só por questão de luxo há de se aumentar cada vez mais o bem-estar do cidadão e isso a gente faz através de incentivos através da criatividade em conseguir diminuir o custo e o tamanho do Estado e deixar cada vez mais uma economia mais pulsante uma economia que atraia mais investidores uma economia que tenha-se mais empreendedores gerando mais renda gerando mais emprego e como eu sempre digo qualquer produto qualquer serviço é uma solução porque se não fosse solução Inácio não vendia não você vai comprar uma coisa que não tem utilidade para você você vai pagar para um serviço que não tem utilidade para você que não sirva para alguma coisa que não gere uma solução para você então é isso que nós temos que correr são 13 bilhões que o Estado está hoje em déficit nós vamos aumentar o imposto até quando? para poder cobrir esses 13 bilhões que argumento que é esse? que imposto hoje abrir mão de imposto hoje é pagar mais imposto lá na frente esses 13 bilhões não estão gerando juros não? então vão aumentar o imposto para poder pagar esses 13 bilhões também? será que o Estado aguenta se a gente aumentar o imposto? ou será que a gente quebra o Estado de uma vez por todas? responsabilidade fiscal ah não pode abrir mão dessa receita há tantas e tantas outras maneiras de se fazer e aí eu fui muito questionado ah apontar é fácil por que você não aponta a solução e tal o executivo tem a visão do todo cabe ao executivo encontrar soluções a gente pode ajudar mas cabe a mim a fiscalizar é esse o papel do deputado fiscalizar e não apontar soluções apontar soluções faz parte a gente procura inclusive eu tenho vários projetos aí para o governo que sempre vai nesse sentido minhas emendas todas basicamente a diretriz principal foi algo que gere volta imediata de caixa para o Estado exemplo no setor do presídio você tirar um preso para você ouvir ele numa delegacia tem um custo muito alto para o Estado são agentes são carros são esquemas de segurança pus emenda para videoconferência esse é só um dos exemplos mas o foco aqui do deputado sempre foi baixar custo outro dia discutindo uma escola que poderia ser integrada ao sistema de escolas tiradentes onde sairia do município e iria para o Estado fui lá atrás achar uma escola que poderia ser estadual para o Estado assim não tiraria um custo do município e colocaria um custo a mais para o Estado então sendo assim este parlamentar está fazendo sim o papel dele de ajudar o Estado a economizar esse deputado preocupa com as finanças do Estado mas jogar a conta para o cidadão não dá mais até porque o aumento de imposto agora não significa aumento de arrecadação ah Bartom a gente olhou aqui subiu a arrecadação lógico que subiu o economia está crescendo sempre vai subir mas se tivesse tirado o imposto subiria mais então temos que ser conscientes temos que ser estudados curva de Laffer está aí para quem quiser ler para quem quiser estudar o tanto que a gente já debateu isso o tanto que foi falado isso dentro do meu partido mesmo sempre falamos isso por que que mudamos de pensamento agora por que estamos caindo para o lado errado agora por que que os deputados aqui desta casa não compreendem não dá para entender é continuar numa zona de conforto onde que o real o real interessado não está aqui nas galerias o real interessado mal mal sabe o que está acontecendo e por isso é mais confortável pagar passar a conta para eles enfim mais uma vez deputado eu gostaria de eu gostaria de relembrar aqui um fato ocorrido no processo legislativo desta casa que eu acho importante deixar aqui o registro apesar de ser um projeto que trata de finanças de matéria tributária esse projeto não passaria pela comissão de fiscalização financeira e orçamentária o que seria uma lástima tendo em vista que a melhor emenda aquela que diminuiu de seis anos para três anos ela foi efetivada dentro da comissão e foi por requerimento meu deputado aqui direcionado ao presidente foi requerimento meu o pedido para que este projeto passasse em segundo turno pela comissão de fiscalização financeira e orçamentária o artigo 102 do regimento interno no seu inciso 7 garante a competência da comissão de fiscalização financeira e orçamentária e ele deixa muito claro que esta comissão deveria receber este projeto em segundo turno então agradeço parabenizo a decisão do presidente deputado agostinho aqui juntamente com a mesa que decidiu para que este projeto passasse em segundo turno pela comissão de fiscalização financeira e orçamentária e parabenizo todos aqueles deputados inclusive o líder de governo Luiz Humberto que participou desta negociação desta conversa chegando a esta decisão tomada por esta casa de reduzir esta proposta de 6 anos para 3 anos então eu acho importante fazer esse registro porque foi com a doença da mesa do presidente do próprio líder de governo que nós conseguimos essa conquista parabéns mais uma vez pelas suas palavras deputado Dorgalo acho que sua luta nesse projeto também é inquestionável como você bem disse foi o seu requerimento que gerou esses 10 anos mas de fato foi a nossa luta luta em que você fez parte luta que o João Vitor que o Bruno que o Sandro também abraçaram com muita ênfase Cleitinho também Cleitinho não teve vários que votaram não e vários que apoiaram mas quem de fato trabalhou quem está aqui falando quem está aqui lutando quem entrou com requerimento quem foi negociar quem foi nas ruas panfletar cada um com sua parte ali porque cada um foca em um ponto e apoia o outro foram nós que eu acredito que tenha sido mais ativos e participantes então por isso que eu elevo o nome dessas pessoas e parabéns para a gente porque de fato nós conseguimos uma vitória e mais do que isso o projeto pode ter passado mas boa parte da população hoje sabe desse projeto acho que boa parte eu fui muito até mesmo generoso talvez nem 20% da população saiba mas já é uma boa parte considerado ao que estava sendo lá atrás passado foi nos imposto uma forma corriqueira de fazer com que o projeto passasse só nas comissões estava passando de forma muito rápida também tive a conversa com a casa para conseguir trazer o projeto para minha comissão do contribuinte onde que a gente fez uma discussão mais atenta levamos os 20 dias lá porque houve um pedido de vistas e deu mais tempo para o povo ficar um pouco mais a par desse projeto veio a assembleia fiscaliza deu mais tempo ainda mas não era noticiado a questão do imposto tinha a questão do Niobe que chamou mais atenção chamou mais as mídias uma vez que passou o Niobe começou a vir novamente a demanda pelo imposto e aí sim começou a ser noticiado nos jornais essa questão do imposto e aí isso é muito da luta que a gente travou deputado só para adiantar aqui me direciono ao senhor presidente Agostinho dessa casa e eu adianto aqui deputado Bartô que eu estou inscrito para falar aqui durante uma hora mas que eu já consegui sanar e expor tudo aquilo que eu gostaria então eu peço para que o senhor presidente me retire retire minha inscrição eu não vou precisar utilizar esse tempo de uma hora e agradeço isso só foi possível porque o senhor me cedeu aqui o aparte então eu pude expor aqui minhas ideias pude defender aqui as minhas pautas então muito obrigado senhor presidente pode retirar por favor a minha inscrição aproveito também para agradecer a compreensão da mesa diretora na pessoa do senhor presidente que a gente sabe que é muito difícil manter o quórum aqui dos deputados teve pressões de colegas aqui para a gente não poder falar mas infelizmente para mim era muito caro essa hora para poder expor todos os meus notícias para poder desabafar um pouco essa questão porque uma declaração após a votação não tem o mesmo peso do que ela antes e foi um processo de luta de semanas onde eu participei ativamente aí domingo mesmo agora almoço de família final de ano cheguei atrasado e cansado porque foram cinco horas na rua panfletando distribuindo debaixo do sol e sem parar porque nem falei que era deputado distribuí panfleto sem falar que era deputado justamente para poder mostrar para o povo mineiro que não precisa ser deputado para fazer esse tipo de papel o cidadão comum pode fazer isso e talvez essa posição ali de que eles viram um cidadão e não um deputado eles começam a falar se tem pessoas fazendo isso eu também poderia estar fazendo e aliás muitos agradeceram a gente por estar fazendo isso é até engraçado como a gente distribuía panfleto o pessoal falou assim não obrigado você está divulgando e tal então para você que agradeceu venha faça parte aí os grupos que participaram conservadores bros mbl mulheres da inconfidência vou ter tanto movimento que vou até esquecer aqui não vou nem me atrever a falar todos eles mas procure um movimento de rua veja se as pautas dele condiz com o que você acredita e chega de mansinho chega sentindo o cheiro vai junto tem uma ação lá chega quietinho fica ouvindo vê se a conversa lhe atrai e se lhe atrair faça parte pergunte o que você pode ajudar e rapidinho você vai ver o tanto que você pode fazer por seu país por seu estado e pela sua cidade mas basta ter vontade de fazer e saber o senso do dever cívico que cabe a cada um de nós de estar zelando por aquilo que é votado aqui nessa assembleia enfim para finalizar da primeira vez eu vou deixar você falar você queria falar não é? para não? para não? não posso não então enfim para finalizar agradeço a todos aqueles que compreenderam a questão da importância dessa luta contra o imposto parabéns em especial para os filiados do novo que tiveram uma dificuldade a mais ao enfrentar tanta pressão e perseguição de se se de manter a sua voz contra este e entendam a mudança depende de nós não são 150 políticos de Minas Gerais que vão mudar não são 22 milhões de mineiros então aprenda faça a sua parte que aos poucos as pessoas ao seu redor vão entendendo a importância desse trabalho seu e vão seguir seus caminhos e aí sim nós vamos mudar esse país para cada vez melhor obrigado a todos presidente pela ordem com a palavra encerra-se a discussão com a palavra pela ordem deputado sargento Rodrigues presidente é apenas presidente para reforçar vossa excelência tem o dever institucional e regimental de conduzir os trabalhos dirigir caçar a palavra orientar é só para deixar consignado que não existe essa hipótese no regimento interno do deputado interagir com aqueles que estão acompanhando das galerias o deputado ele foi eleito para falar em nome dos seus eleitores então apenas para deixar isso claro presidente pedir a vossa excelência que caso ocorra novamente vossa excelência usando aquilo que o regimento interno determina a vossa excelência como presidente do poder vossa excelência caça a palavra do deputado e faça que ele seja advertido imediatamente para retomar as regras do regimento interno desta casa em votação substitutivo número 2 para encaminhar com a palavra o deputado André Quintão presidente deputados deputadas cidadãos cidadãs que acompanham democraticamente a reunião dessa tarde antes até presidente de entrar aqui no encaminhamento eu busquei economizar o tempo aqui da reunião mas no início iria parabenizar a mesa diretora da assembleia na pessoa do deputado Agostinho Patrus porque essa economia feita ano passado e esse ano que propiciou essa devolução de 46 milhões de reais ao governo neste ano de 2019 ontem é muito importante exemplar só para que os deputados tenham ideia isso corresponde a 25% do orçamento total da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social então é um recurso importante que foi para os cofres públicos e a gente espera que o governo faça um bom e adequado uso com relação à discussão do projeto 1014 primeiro eu queria aqui parabenizar todos os deputados que ocuparam a tribuna porque fizeram um debate aprofundado um debate democrático um debate com argumentos é assim que deve ser o parlamento eu diria que no conjunto eu até tenho concordâncias com alguns deputados que me antecederam eu adotaria uma posição intermediária eu vou deixar minha posição bem clara no caso da tributação adicional sobre cigarro bebida e arma eu considero que ela compensa o gasto que o poder público tem com a consequência do uso e consumo desses produtos de maneira exagerada nós temos vários médicos aqui eles sabem o peso que o uso abusivo de álcool cigarros bebidas alcoólicas trazem e sobrecarregam o SUS sistema único de saúde e armas no caso de número de homicídios e também de pessoas que são feridas então há uma há uma correlação e uma lógica na adoção disso quando você expande a lista em determinado período um produto que naquele momento é supérfluo em um outro período ele deixa de ser então isso é plausível acho que nós temos que nos debruçar sim sobre essa lista por uma questão de noventena qualquer alteração nesse projeto perderia o caráter de prorrogação e isso poderia impactar negativamente aproximadamente 250 milhões os cofres do governo do estado mas eu então não vou aprofundar nesse debate eu fiquei destacado logo que o projeto entrou e vou abordar aqui um outro assunto relacionado ao projeto que diz respeito a utilização do recurso porque um dos grandes problemas é que a finalidade foi criada por lei foi criado por lei o fundo de erradicação da miséria parte do recurso do FEM advém dos 2% dessa tributação sobre produto superfluo só que ao longo dos anos gradativamente esse recurso ainda que dentro da lei foi usado majoritariamente para pagamento de pessoal no caso específico CEDESE EMATER e transporte escolar e o grupo coordenador do FEM do fundo de erradicação da miséria não funcionou então quando esse projeto chegou conversando e aqui eu queria estou vendo aqui o Cássio líder do bloco deputado Sábio Souza Cruz deputado Luiz Humberto deputado Gustavo Aladares o presidente Agostinho Patrus deputado Luiz Gomes nós reunimos várias vezes para buscarmos uma alternativa que pudesse garantir que efetivamente esse recurso fosse destinado para o FEM e que tivesse um controle social sobre ele se a Assembleia vai aprovar ou não o FEM ou a tributação adicional essa é uma discussão que os deputados vão aqui fazer e o voto é livre e soberano agora em aprovado em aprovada a prorrogação é muito importante que haja esse controle social então nesse sentido eu queria comunicar aqui aos aos deputados e deputadas que o relator o deputado Eli Tarquin na comissão de fiscalização ele acolheu uma sugestão dos líderes que já no artigo primeiro alterando o artigo 12A estabelece que fica estabelecido para financiamento das ações do fundo de erradicação da miséria esse recurso em especial para o pagamento integral do piso mineiro de assistência social ou seja o recurso vai para o FEM então essa alíquota adicional vai para o FEM e o FEM tem um grupo coordenador e aí nós colocamos num outro artigo que cabe deputado Lenin ao grupo coordenador do FEM a elaboração do plano mineiro de combate à miséria e a aprovação anual de plano de trabalho contendo a discriminação das dotações orçamentárias do FEM sendo demonstrada a aplicação no plano das receitas resultantes da aplicação desse recurso auferido então e além disso uma coisa que ainda não existia os recursos financeiros destinados ao FEM serão depositados em conta específica de titularidade do FEM mantidos em instituição financeira pública e movimentados por meio eletrônico então nós estamos buscando amarrar senhores deputados senhoras deputadas uma forma da assembleia acompanhar a aplicação desse recurso lá nas finalidades do FEM você tem várias áreas fortalecimento da agricultura familiar inclusão produtiva economia popular solidária assistência social então são várias áreas então objeto de um plano de trabalho em função do atraso hoje que o estado tem com os municípios em relação ao piso mineiro que é uma transferência regular e automática para o sistema único da assistência social para os 853 municípios de maneira republicana com critérios transparentes então todos eu queria deixar isso aqui para os deputados cada deputado aqui deputada pode estar sabendo que houve um acordo para que entrasse na lei e para que o governo a partir da aprovação daqui hoje não atrase mais o repasse do piso mineiro da assistência social que é o recurso que mantém os centros de referência da assistência social em funcionamento que cuida dos benefícios eventuais para aquelas famílias que estão em situação de maior vulnerabilidade porque essa também foi uma questão muito pertinente levantada nos debates aqui da assembleia não adianta a gente aprovar um tributo adicional e esse tributo não ser utilizado então deputado Duarte Bechir nos municípios que vossa excelência atua vossa excelência vai poder chegar e falar votei votei sim mas votei posso te garantir que o piso mineiro da assistência social não vai atrasar eu nem devia estar assim com essa ênfase estou cumprindo aqui até um pouco o papel do Gustavo Valadares a posição do bloco democracia e luta está liberado porque essa de fato é uma questão que comporta interpretações diferentes mas eu queria dizer que é uma conquista muito importante porque não adianta a gente aprovar a prorrogação e o recurso ir para o caixa único para pagar a folha de pagamento então eu acho muito importante e vou cobrar aqui dos líderes do governo do governo porque essa é uma votação polêmica e nas votações polêmicas nós temos que ter um sentido político o sentido político é da utilização desse recurso para atender a situação da população em maior de vulnerabilidade então eu queria aqui encerrar dizendo que essa proposição reitero é uma proposição dos líderes não é desse deputado isoladamente eu participei me dediquei estudei até porque é a área minha de atuação profissional mas da forma como foi incorporado no projeto eu acredito que significará um avanço principalmente para a política pública de assistência social em nosso estado muito obrigado com a palavra para encaminhar deputado Gustavo Aladares presidente deputadas deputados serei bastante breve até porque já tivemos aqui os vai falar quer falar é é é só para em nome do governo agradecer as manifestações todas elas em nome do nosso bloco como né em nome do deputado Luiz Humberto líder do governo agradecer todos aqueles que subiram a tribuna de forma democrática expuseram seus seus desejos suas aspirações suas colocações seus seus posicionamentos com relação ao projeto 1014 o governo mais do que ninguém ou pelo menos divide aquilo que é o sentimento da maioria aqui de que queria e quer ainda ver a redução de impostos do nosso estado mas frente às dificuldades ora encontradas seria de grande irresponsabilidade se assim o fizesse agora se não renovasse por mais três anos as alíquotas de CMS dos produtos já elencados por vários dos oradores que aqui vieram mas eu quero aqui de forma pública dizer que o governo está com as portas escancaradas em especial a secretaria da fazenda para tratar dar continuidade às negociações com os deputados Noraldino deputado Bruno Engler deputado André que então que esteve e que trouxe essa demanda do piso da assistência social e que foi acolhida por todos os líderes para que a gente consiga num futuro bem próximo fazer com que esta manutenção de alíquotas de CMS não chegue ao consumidor final este que era um desejo que era não que é um desejo de vários deputados inclusive do deputado Noraldino em especial no que diz respeito aos alimentos a alimentação de pets dos animais então em nome do governo dizer que a secretaria da fazenda a CEPLAG o governo está com as portas escancaradas e torcendo também o governo assim como todos nós para que quem sabe daqui um ano um ano e meio dois anos possamos até rever esta posição se o Estado conseguir atingir aquilo que eu espero que todos possamos fazer atingir o superávit tão esperado por todos para que o Estado nas mais diversas áreas e setores possa receber investimentos tão importantes para melhorar a qualidade de vida dos mineiros então agradecendo a todos a compreensão deputado André Quintão que foi um parceiro desde o início deputado Cássio deputado Sábio Souza Cruz presidente Agostinho deputado Luiz Humberto e os demais deputado Noraldino e os demais subiram a tribuna o governo está com as portas escancaradas para dar continuidade a esse processo de negociação para que não chegue ao consumidor final as alíquotas que agora se encontram 2% majoradas um abraço a todos e vamos a votação presidente para encaminhar com a palavra deputado Duarte Bechir em seguida iniciaremos a votação do projeto de lei 1014 de 2019 solicito aos deputados que venham ao plenário para o início das votações ok senhor presidente senhoras e senhores deputados o deputado André Quintão citou muito bem que essa casa é uma casa plural e que aqui todos os debates enriquecem a decisão não é isso deputado Aleninha todos os debates enriquecem e a gente tem uma opinião eu não queria deixar de manifestar senhor presidente até porque a gente luta muito aqui em favor do servidor eu tenho na família funcionários do estado convivo diariamente com os servidores do estado e por onde eu ando as pessoas me perguntam como está a condição financeira do governo é a pergunta que eu mais recebo é como vai o governo financeiramente é verdade que precisará vender a Semig é verdade que está vendendo a Copasa disseram que o governo está antecipando a arrecadação do Nióbio e a todos esses questionamentos eu disse que sim esses assuntos são recorrentes na Assembleia de Minas e quando a gente diz que está tramitando o projeto lei 1014 que visa eu quero aqui repetir visa a manutenção do recebimento de impostos do governo anterior visa essa manutenção e as pessoas então dizem pra mim mas se tirar isso do governador ele dá conta de pagar a nós os policiais a nós funcionários professores aposentados então eu quero dar essa explicação aos meus pares as senhoras e senhores deputados nesse momento o reflexo dessa arrecadação em números equivale a quase um bi por mês cerca de 900 milhões que essa lei eu disse ano mês é ano o governo arrecada quase um bi por ano com a arrecadação desse imposto dessa lei o governo tem hoje um déficit de 12 bi por ano se essa lei não for aprovada significa que o governo continuará tendo problema pra pagar o professor o policial o servidor a saúde e nessa hora nós temos quando eu falo nós existe o grupo que eu respeito que disse que não vota favorável mas nós temos que achar um caminho e não podemos deixar esse governador em dificuldade criada pela assembleia uai pera lá o governo passado não teve esse projeto do seu lado ele não disse quando nós aprovamos aqui que era no momento de dificuldade que ele precisaria não foi essa a matéria que chegou para os deputados pois bem o governador Zema pode que tenha dificuldade de relacionamento político pode mas é inegável que até aqui ele tem feito um mandato de muita austeridade reduzindo despesa isso ninguém pode negar até aqui o governador Zema tem demonstrado além de uma segurança administrativa ser muito probo com recurso público e isso ninguém pode negar nós estamos vendo o esforço do governo para poder receber os atrasados da lei candir que ainda não chegou agora eu quero fazer uma pergunta o grupo de deputados que vai votar contra é o mesmo grupo de deputado que quer que o servidor receba em dia ou tem diferença o mesmo grupo de deputado que vai votar contra tem deputado que é a favor do governo pagar em dia se você tira o recurso do governo como é que você quer que ele pague em dia dinheiro não dá em árvore dinheiro não se fabrica dinheiro é arrecadação então senhoras e senhores no momento que nós estamos vivendo em Minas Gerais um governo que está vivendo uma crise sem precedentes se o governador achou na campanha que era possível fazer e agora está vendo que não é possível fazer vamos respeitar que ele teve a compreensão de que agora o momento não é de fazer benesses e sim de manter o estado funcionando então senhor presidente senhoras e senhores nós somos favoráveis ao PLC 1014 por entender que nesse momento o governador não pode abrir mão de 1 bi e aumentar o déficit para 13 bi anual simplesmente porque a assembleia disse não a ele no momento que ele precisava e precisa do nosso apoio eu encaminho com a liberdade do meu líder de bloco deputado carso soares porque assim é o desejo dele e dos membros do bloco sim por entender que o governo nesse momento precisa dessa casa e nós não podemos fugir dessa responsabilidade conte comigo senhor governador porque nesse momento a nossa responsabilidade fala mais alto obrigado presidente em votação substitutivo número 2 a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação segunda chamada em votação em votação em segundo turno substitutivo número 2 ao projeto de lei 1014 de 2019 do governador do estado o projeto prorroga por dois anos por três anos a alíquota de ICMS para os chamados produtos supérfluos uma alíquota adicional de 2% essa alíquota engloba cigarros bebidas alcoólicas celulares armas perfumes ração PET celulares e câmeras fotográficas entre outros produtos votaram sim 43 senhoras e senhores 44 senhoras e senhores deputados registro o voto sim do sim seu presidente doutor Jean voto sim do deputado Sávio Souza Cruz voto não do deputado Leandro Genaro sim seu presidente voto sim do deputado Marquinhos voto sim do deputado Raul Belen votaram não 13 senhoras e senhores deputados portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em segundo turno da proposta de emenda à constituição do deputado número 46 de 2019 do deputado Noraldino Júnior e outros que altera os artigos 62 e 90 da constituição do estado para modificar as disposições relativas à concessão do título de cidadão honorário do estado a comissão especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresenta em discussão a proposta não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação substitutivo número 1 a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal em votação e não segunda chamada em votação em votação em votação em segundo turno substitutivo número 1 a proposta de emenda constitucional 46 de 2019 a proposta prevê que a concessão de título de cidadania honorária em Minas Gerais terá que passar obrigatoriamente pela assembleia legislativa o substitutivo também modifica o instrumento referente ao assembleia fiscaliza para que os secretários de estado passem a comparecer semestralmente à assembleia senhoras e senhores deputados presidente sim voto sim do deputado Celinho de Citroacel meu sim também voto sim do deputado Gustavo Valadares presidente sim voto sim do deputado Cleitinho voto sim do deputado Gustavo Mitri votaram não duas senhoras e senhores deputados houve um voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número um a proposta emenda da constituição número 43 46 de 2019 em segundo turno registro voto sim do deputado doutor Jean discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 24 de 2015 do deputado sargento Rodrigues que regulamenta o prazo da licença paternidade a que fazem jus os servidores públicos e os militares do estado a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número um que apresento as comissões de administração pública e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo um da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação substitutivo número um para encaminhar com a palavra deputado Gustavo Aladares só para cumprir um compromisso aqui primeiro pedindo desculpas de público a hora que a deputada Beatriz Serqueira estava na tribuna fazendo as suas considerações com relação ao projeto 1014 eu estava em outra reunião discutindo um outro projeto do deputado Antônio Carlos Arantes por isso não falei aquela hora governo do estado tem todo o interesse em cumprir o compromisso também de estar tentando de todas as formas pagar o 13º dos servidores todos eles até o final de dezembro e de sentar com o segmento os servidores da segurança pública em especial com o CIDU foi agendada para amanhã às 14 horas uma reunião na CEPLAG entre o CIDU e o secretário para darem continuidade a esta conversa o governo está sensível e entende a importância de tratar todas as categorias de maneira igual para isso está trabalhando para poder efetivar a operação a tão sonhada operação de antecipação dos dividendos apenas isso pedindo desculpas da deputada Beatriz que na hora que ela estava na tribuna e que eu deveria ter feito colocado aqui esse posicionamento eu estava em outra negociação de outro projeto obrigado presidente vamos à votação em votação substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 24 de 2015 a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação gentil todo oporte todo oante se está movendo o rabo até o todo o todo o o todo Segunda chamada em votação. Você acompanha a votação em primeiro turno do projeto de lei complementar do deputado Sargento Rodrigues, que amplia para 20 dias o prazo da licença paternidade a que fazem jus os servidores públicos e os militares do Estado. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados. Houve um voto não, não houve voto em branco, voto sim do deputado Elita Arquini, portanto está aprovado em primeiro turno, voto sim do deputado João Vítor Xavier, portanto está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 24 de 2015 em primeiro turno. Discussão em turno único do projeto de lei número 2763 de 2015 do deputado Léo Portela, que cria a semana de incentivo à prática de esporte nos estabelecimentos de ensino público do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as emendas números 1 e 2 que apresentam. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1, que apresenta ficando prejudicadas as emendas números 1 e 2 da Comissão de Justiça. Em discussão ao projeto não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação substitutivo número 1, salve emendas. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A ashes. A contaminação está perdido a água. A contaminação está perdido a água. Segunda chamada em votação Em votação em turno único, substitutivo número 1 ao projeto de lei 2763 de 2015 do deputado Léo Portela O projeto cria semana de incentivo à prática de esportes nos estabelecimentos de ensino público do Estado Votaram sim, 55 senhoras e senhores deputados, houve um voto não, nenhum voto em branco Portanto está aprovado o projeto de lei número 2763 É o substitutivo número 1 ao projeto de lei 2763 de 2015 Salve emendas A presidência vai submeter com a aprovação do substitutivo número 1 Ficam prejudicados o projeto original e as emendas números 1 e 2 Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 292 de 2015 do deputado Arley Santiago Que dispõe sobre a obrigatoriedade da realizão do exame para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos Denominado teste de oximetria no âmbito do Estado A comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno Em discussão o projeto não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o substitutivo número 1 Uma vez que o deputado Arley Santiago está representando o parlamento em evento na cidade administrativa A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal Em votação O que o deputado Arley Santiago está representando o parlamento em evento na cidade administrativa O que o deputado Arley Santiago está representando o parlamento em evento no âmbito do projeto de lei de número 1 Segunda chamada em votação Se acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Arley Santiago Que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exame para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos Denominado teste de oximetria no âmbito do Estado Vamos acompanhar a votação Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados 58 com voto do deputado Duarte Bechir Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 292 de 2015 em segundo turno Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1.069 de 2015 O deputado Sargento Rodrigues que dispõe sobre a aplicação dos princípios da publicidade da transparência e do acesso às informações nos procedimentos de licitação e da outras providências A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto Em discussão o projeto não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação A presidência vai submeter a matéria a votação do projeto de lei de número 1 Segunda chamada Em votação Em votação em segundo turno o projeto de lei número 1.069 de 2015 de autoria do deputado Sargento Rodrigues A proposta prevê que os atos administrativos e documentos relativos a procedimentos licitatórios Que por determinação legal ou decisão do Tribunal de Contas A este deverão ser encaminhados Serão também publicados em site eletrônico do órgão estatal que promover o certame Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado em segundo turno o projeto de lei número 1.069 de 2015 Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2.911 de 2015 do deputado Léo Portela Que dispõe sobre a criação do programa de orientação vocacional Minas Futuro Para alunos das escolas públicas e estaduais A comissão de educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação Segunda chamada Em votação Você acompanha a votação em segundo turno do projeto do deputado Léo Portela Que dispõe sobre a criação do programa de orientação vocacional Minas Futuro Para alunos das escolas públicas e estaduais Vamos acompanhar a votação Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco Portanto está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 2.911 de 2015 Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.922 de 2016 O deputado Roberto Andrade Que autoriza o poder executivo a doar ao município de Viçosa o imóvel que especifica A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação Obrigado Obrigado Segunda chamada, em votação Em votação, em segundo turno, o projeto de lei 3.922 de 2016 do deputado Roberto Andrade O projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Viçosa um imóvel com área de 2 mil metros quadrados No distrito de Cachoeira de Santa Cruz O imóvel será destinado ao funcionamento de uma escola municipal e a construção de uma unidade básica de saúde Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei 3.922 de 2016 Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 3.923 de 2016 do deputado Roberto Andrade Que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Viçosa o imóvel que especifica A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação O que é 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 o que Segunda chamada em votação Você acompanha a votação de um projeto do deputado Roberto Andrade que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Viçosa um imóvel no distrito de Cachoeira de Santa Cruz para a construção de uma academia de saúde da família Vamos acompanhar a votação Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 3.923 de 2016 discussão em segundo turno do projeto de lei de número 3.994 de 2017 do deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nepomucena um imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o projeto o deputado Antônio Carlos Arantes está representando esse presidente em reunião na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte portanto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação Mechano Oi Opanos Opanos O O O O O O O Discussão em segundo turno Segunda chamada Em votação Em votação em segundo turno Projeto de lei 3994 De 2017 do deputado Antônio Carlos Arantes Projeto autoriza o Poder Executivo A doar ao município de Nepomoceno Um imóvel com área de 220 Equitares Que será destinado a abrigar órgãos Da administração municipal Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado O projeto de lei número 3994 De 2017 Em segundo turno Discussão em segundo turno Do projeto de lei de número 4147 De 2017 Do deputado Cássio Soares Que autoriza o Poder Executivo A doar ao município de São João Batista Do Glória O imóvel que especifica A comissão de administração pública Opina pela aprovação do projeto Na forma do vencido em primeiro turno Em discussão Projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação Projeto A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Projeto Não há oradores inscritos Estimulo Segunda chamada em votação Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Cássio Soares que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São João Batista do Glória um imóvel na rua Fortaleza para abrigar a Secretaria Municipal de Assistência Social Vamos acompanhar a votação Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o projeto de lei número 4.147 de 2017 em segundo turno discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.359 de 2018 do deputado Mário Henrique Caixa que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Prudente de Moraes a comissão de transporte opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o projeto essa presidência informa que o deputado Mário Henrique Caixa assim como o deputado participa da mesma reunião com o deputado com o deputado Arley Santiago na cidade administrativa portanto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação com o deputado Mário Henrique Caixa 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 Segunda chamada em votação Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei nº 5.359 de 2018 do deputado Mário Henrique Caixa A matéria trata da desafetação de um trecho da rodovia AMG-0105 um trecho com extensão de 1 quilômetro e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Prudente de Moraes com a finalidade de utilização como via urbana Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco Portanto está aprovado o projeto de lei nº 5.359 de 2018 em segundo turno Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 5.389 de 2018 do Tribunal de Justiça que altera os quadros de cargo de provimento em comissão e de provimento efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar do Estado de Minas Gerais previstos na lei 16.646 de 5 de janeiro de 2007 A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação Segunda chamada em votação Você acompanha a votação do projeto de lei do Tribunal de Justiça que altera os quadros de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar do Estado de Minas Gerais Vamos acompanhar a votação Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados Houve um voto não E não houve voto em branco Portanto está aprovado o projeto de lei de número 5.389 de 2018 Em segundo turno Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.443 de 2018 Deputado Ulisses Gomes Que altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 Que consolida a legislação tributária do Estado Dispõe sobre tratamento tributário diferenciado ao produtor rural Inclusive na comercialização de produtos artesanais A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto Na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação O projeto Americo A presidência vai dar o processo�fico A projetsão Em votação Em votação Segunda chamada de votação. Segunda chamada. Em votação. Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei número 5.443 de 2018, de autoria do deputado Ulisses Gomes. O projeto faz alterações na legislação tributária do Estado para conferir tratamento diferenciado aos produtos artesanais produzidos com a utilização de subprodutos da produção agroindustrial de pequenos produtores rurais. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei de número... Registro voto sim do deputado Elita Arquino. Portanto, está aprovado o projeto de lei de número 5.443 de 2018, em segundo turno. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 4.444 de 2019, do deputado Zé Reis, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Bonito de Minas. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal. Em votação. Eu volto para você lá, Zé Reis. Ele tem que ir com o senhor, não pode ir com o senhor. Segunda chamada em votação. Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Zé Reis, que dispõe sobre a desafetação de 3 quilômetros da rodovia LMG 604, que será doada ao município de Bonito de Minas, para integrar o perímetro urbano do município. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 50, senhores e senhoras e deputados. Voto sim do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Voto sim do deputado Orgal Andrada. Voto sim do deputado Fernando Pacheco. Voto sim do deputado Alencar da Silveira Júnior. Voto sim do deputado Mitri. Portanto, está aprovado o projeto de lei, com nenhum voto não nem em branco, em segundo turno, o projeto de lei de número 444 de 2019. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 489 de 2019, do deputado Cássio Soares, que autoriza o poder executivo, adora ao município de Conceição da Aparecida o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, projeto. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. Não há oradores inscritos. Segunda chamada. Em votação. Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei número 489 de 2019, de autoria do deputado Cássio Soares. Proposta autoriza o poder executivo a adorar ao município de Conceição da Aparecida, imóvel com área de 10.800 metros quadrados, que será destinado à construção de um espaço de ações comunitárias. votaram sim 56 senhoras e senhores deputados. Registre o voto sim do deputado Virgílio Guimarães. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 489 de 2019. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 590 de 2019, do deputado Gustavo Valadares, que autoriza o poder executivo a adorar ao município de Sabará o imóvel que especifica. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Segunda chamada. Em votação. Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Gustavo Valadares, que autoriza o governo do estado a doar ao município de Sabará o imóvel na rua Marieta Machado para funcionamento de uma escola estadual. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 54 senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não e não houve voto em branco. Portanto, está aprovado. Presidente, só pedir a retificação. Voto é sim. Voto é sim o deputado André Quintão. Portanto, está aprovado. Voto é sim o deputado Bosco. Projeto de lei número 590 de 2019. Voto é sim o deputado João Magalhães. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 725 de 2019 do deputado Duarte Bechir, que acrescenta dispositivo à lei número 20.020 de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a prestação de assistência e cooperação técnicas pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, aos municípios na construção e administração de distritos industriais e da outras providências. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Duarte Bechir, que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno. A emenda será submetida à votação, independente de parecer. Em votação, o projeto salva emenda. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Aplausos. 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 Segunda chamada. Em votação. Em votação em segundo turno, o projeto de lei nº 725 de 2019, de autoria do deputado Duarte Bechir. A proposta visa transferir o domínio de áreas adquiridas da extinta Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais, CDI, hoje Codemic, aos seus compradores e sucessores, desde que a aquisição já esteja concluída na data em que a lei entrar em vigor. Para o autor, a segurança jurídica da regularização do domínio dos terrenos contribuirá para o desenvolvimento econômico dos municípios. Deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto salve-emenda. Em votação, a emenda nº 1, sem parecer, a presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. A emenda é para cortar a distorção, a emenda é para cortar a distorção, se o projeto pediu para mudar. É sim. Sim. Não. É sim. Não. 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 Segunda chamada, em votação. Em votação, uma emenda ao projeto de lei 7.2. 5 de 2019, que trata da transferência de domínio de distritos industriais para os municípios em que eles se localizam. votaram sim, votaram sim, votaram sim, votaram sim, votaram sim, 52, 52 senhoras e senhores deputados, não houve votos, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovada a emenda nº 1 ao projeto de lei de nº 725 de 2019. Discussão em segundo turno do projeto de lei de nº 899 de 2019, do deputado Tito Torres, que autoriza o Poder Executivo, adora ao município de Paracatu, imóvel que especifica. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Tito Torres, que autoriza o governo do estado a doar ao município de Paracatu, um imóvel para instalação de feira livre municipal. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado em segundo turno o projeto de lei de nº 899 de 2019. Discussão em segundo turno do projeto de lei de nº 966 de 2019, do deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera a lei nº 20.922 de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade do estado. A comissão de meio ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Amendoando, segunda chamada em votação. Em votação, em segundo turno, projeto de lei 966 de 2019, o deputado Luiz Humberto Carneiro. O projeto autoriza empreendimentos minerários que dependam de supressão de vegetação nativa a aplicarem a compensação florestal em outra área do mesmo bioma. Para o SUS, 53 senhoras e senhores deputados, houve um voto não, não houve voto em branco, portanto está aprovado o projeto de lei de número 966 de 2019 em segundo turno. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 999 de 2019 do deputado Bruno Wengler, que dispõe sobre a destinação de bens, direitos e valores oriundos de ilícitos penais relacionados à lei federal número 9.613 de 3 de março de 1998 para os órgãos de segurança pública do Estado e da outras providências. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência nos termos do artigo 3º, do artigo, parágrafo 3º, do artigo 189, combinado com o inciso 2º do artigo 173 do regimento interno, deixa de receber uma emenda da deputada delegada Sheila por conter matéria nova e não estar acompanhada de acordo de líderes. em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Não há horas, 15 minutos. Foi a morte de mujer. Oh, m instantáculo. Vamos, uma fonte de mulher. Oh,culpa, volta. Vamos, uma fonte de mulher. Oh,ulpa, volta. Uma fonte de mulher. Vamos, uma fonte de mulher. Vamos, uma fonte de mulher. Segunda chamada em votação Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Bruno Engler Que dispõe sobre a destinação de bens, direitos e valores Oriundos de ilícitos penais para os órgãos de segurança pública Vamos acompanhar a votação Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco Portanto está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 999 de 2019 Registre o voto sim do deputado Bosco Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1288 de 2019 do deputado Sávio Souza Cruz Que autoriza o poder executivo a doar as unidades básicas de saúde aos municípios habilitados e classificados Que receberam parcialmente incentivo estadual para financiamento da construção A comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto não há oradores inscritos, encerra-se a discussão Em votação o projeto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação Em votação o projeto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo sistema de lei de número 999 de 2019 do deputado Sávio Souza Cruz Que autoriza o projeto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo sistema de lei de número 999 de 2019 do deputado Sávio Souza Cruz Segunda chamada em votação Em votação em segundo turno o projeto de lei número 1288 de 2019 do deputado Sávio Souza Cruz O projeto estabelece que os bens alienados realizados com incentivo financeiro estadual Concedido para a construção de unidades básicas de saúde poderão ser destinados a prestação de serviço público de saúde Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco Portanto está aprovado o projeto de lei de número 1288 de 2019 em segundo turno Discussão em primeiro Voto sim do deputado Duarte Bechir Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1200 de 2015 Dos deputados Elismar Prado e Rogério Correia Que institui a política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens e da outras providências A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta A comissão do trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 2 da comissão do trabalho com a emenda número 1 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de justiça Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão Em votação substitutivo número 2, salvo emenda A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal Em votação O povo está na rua O povo está na rua O povo está na rua Segunda chamada em votação Você acompanha a votação em primeiro turno do projeto de lei dos deputados Elismar Prado e Rogério Correia Que institui a política estadual de apoio As comunidades atingidas pela construção de barragens Vamos acompanhar a votação Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados Regisse o voto sim do deputador Gal Andrada Votaram, votou não um deputado Não houve voto em branco Voto sim do deputado Gustavo Santana Portanto está aprovado em primeiro turno O substitutivo número 2 Com a aprovação do substitutivo número 2 Ficam prejudicados o substitutivo número 1 E o projeto original Regisse o voto sim do deputado João Vitor Xavier Em votação a emenda número 1 Comparecer pela aprovação A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Segunda chamada em votação Você acompanha agora a votação de uma emenda Ao projeto em primeiro turno dos deputados Elismar Prado e Rogério Correia Que institui a política estadual de apoio As comunidades atingidas pela construção de barragens Vamos acompanhar a votação Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovada a emenda número 1 Ao projeto de lei de número 1.200 de 2015 Em primeiro turno Discussão em primeiro turno do projeto de lei De número 4.604 de 2017 Voto sim na emenda da deputada Celise Laviola Discussão em primeiro turno do projeto de lei De número 4.604 de 2017 Do deputado Cássio Soares Que autoriza o poder executivo A doar ao município de Eliodora O imóvel que especifica A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta A comissão de administração pública Opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 1 Da comissão de justiça Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o substitutivo número 1 A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação O O.J. 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 O Ocenter O O ,J. O O trench O O C.O.J. Segunda chamada, em votação. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei 4.604 de 2017, do deputado Cássio Soares. A proposta autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Eleodora um imóvel de 414 metros quadrados que será destinado à construção de uma unidade básica de saúde. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 4.604 de 2017. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 5.110 de 2018, do deputado Elita Arquini, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Coromandel o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública conclui, opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão, projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo... Em votação. Em votação. Em votação. Segunda chamada em votação Você acompanha a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Elitar Pinho que autoriza o governo do estado a doar ao município de Coromandel um imóvel para instalação da sede da Câmara Municipal Vamos acompanhar a votação Votaram sim, cinquenta senhoras e senhores deputados Não houve voto não, nem em branco, portanto está aprovado em primeiro turno Voto sim do deputado Arthur Bechir Voto sim do deputado professor Wendel Projeto de lei de número 5.110 de 2018 Salve emenda Em votação a emenda número 1 Em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal A presidência solicita as galerias que são bem-vindos todos a essa casa, ao Parlamento Mineiro Cada um pode se manifestar, mas a presidência solicita que não sejam atirados nenhum objeto ao plenário Se isso ocorrer, a presidência irá determinar o esvaziamento das galerias Portanto, reafirmo aqui, todos são bem-vindos, que se manifestem, que tragam sua opinião Mas que não haja agressão aos deputados Votar, segunda chamada, em votação Votar, segunda chamada, em votação Votar, segunda chamada, em votação Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto, está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei de número 5.110 de 2018 Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 5.211 de 2018 Do deputado Antônio Carlos Arantes Que dá nova redação ao parágrafo 20 do artigo 12 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 Que consolida a legislação tributária do Estado e da outras providências A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de justiça Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra essa discussão Em votação o substitutivo número 1 A presidência informa que o deputado Antônio Carlos Arantes continua representando essa presidência na prefeitura Portanto, faremos a votação pelo processo nominal Em votação O que é que o deputado Antônio Carlos Arantes A gente tem um plano de novo Dovo, ovo, 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 a garantia A gente tem um plano de novo A gente tem um plano de novo Segunda chamada, em votação. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 5.211 de 2018, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. O projeto autoriza o Poder Executivo a reduzir para até 0% a carga tributária relativa ao ICMS nas operações internas com painéis de concreto envelopado que utilizem rejeito de minério de ferro em sua elaboração. Votaram sim, 48 senhoras e senhores deputados. Dois votos sim do deputado Virgílio Guimarães. Houve dois votos não, nenhum voto em branco. Voto sim do deputado doutor Paulo. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 5.211 de 2018. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 492 de 2019, do deputado Eli Grilo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Direitos Humanos perdeu o prazo para emitir e parecer. As Comissões de Administração Pública de Água Precuária opinam pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A Presidência vai submeter a matéria à votação... Presidente, para encaminhar a votação. Com a palavra para encaminhar... Com a palavra para encaminhar... Presidente, eu só quero, por gentileza, eu só quero antecipar meu voto, com todo o respeito que eu tenho ao delegado Eli Grilo, porque esse projeto está sendo revogado, é um projeto que eu apresentei no passado. É um projeto importante. É um projeto importante, presidente. Ajudou muito o Estado de Minas Gerais, nos períodos em que a polícia, em que tinha ocupações. E nós criamos uma comissão da Assembleia, e essa comissão intermediava esse processo de desocupação. Então, é um projeto que ajudou muito. Eu não posso, com todo o respeito ali, votar a favorável ao seu projeto, porque eu entendo que é um retrocesso. É um retrocesso do Parlamento. Nós atuamos em muitas desocupações, evitando violência nas desocupações, intermediando direitos de pessoas junto ao governo do Estado e junto à própria Justiça. Então, peço ao... Peço vênia ao delegado Eli Grilo, meu amigo. Estou pedindo às pessoas que entendam dessa mesma maneira que eu entendo de que a Assembleia propôs uma lei que foi importante, que atuou muito, principalmente ajudando as comunidades mais pobres, e agora nós estamos revogando uma lei desta Casa, e só Deus sabe o que pode acontecer. Eu espero que não volte a violência. Eu espero que haja o diálogo. Eu espero que esse Parlamento possa acompanhar esse processo de desocupação. É minha posição e vai ser o meu voto. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Você acompanha a votação do projeto de lei do deputado delegado Eli Grilo, que extingue a comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano no Estado. Cidadãos, moradores de várias ocupações, como a ocupação William Rosa, na região metropolitana de Belo Horizonte, acompanham a votação desse projeto, contrariamente à aprovação dele. Em votação, senhoras e senhores deputados, votaram não 16 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei de número 492 de 2019. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 517 de 2019 do deputado coronel que é o Henrique, que altera o inciso 1 do artigo 521 de 6 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a vacinação obrigatória sobre a febre aftose, a brucelose, a raiva dos herbívoros e da outras providências. A comissão de justiça conclui pela consolaridade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A comissão de agropecuário opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Com a aprovação do substitutivo número 1, fica prejudicada a emenda número 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1 salve emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada em votação. Você acompanha a votação em primeiro turno do projeto de lei número 517 de 2019, de autoria do deputado Coronel Henrique. O projeto vincula os critérios de vacinação do gado bovino e bubalino no estado de Minas Gerais aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicados o projeto original e a emenda número 1. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei de número 739 de 2019 do deputado Gustavo Santana, que dispõe sobre a criação do selo verde-vida. Na forma que menciona, a Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos. Em votação, o substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada em votação Você acompanha a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Gustavo Santana Que dispõe sobre a criação do selo Verde Vida Vamos acompanhar a votação Deputado Carlos Pimenta vota sim, portanto votaram sim 50 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Está aprovado em primeiro turno o projeto de lei Voto sim da deputada Celis Laviola do projeto de lei 739 de 2019 Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1090 do deputado Gustavo Santana Sábio Souza Cruz que altera a lei 21.118 de 2 de janeiro de 2014 A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma substitutiva número 1 que apresenta A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma substitutiva número 1 da comissão de justiça Em discussão o projeto não há oradores escritos Encerra essa discussão Em votação substitutiva número 1 A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação Registro e voto sim do deputado Duarte Bechir No projeto do deputado Gustavo Santana Segunda chamada Em votação Em votação em primeiro turno Projeto de lei número 1090 de 2019 De autoria do deputado Sábio Souza Cruz O projeto muda a destinação De um imóvel doado ao município de Quartel Geral Para que seja utilizado no funcionamento de órgãos e entidades da prefeitura municipal Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados Registro e voto sim do deputado Alencar da Silveira Júnior Do deputado Tadeu Martins e do deputado Cássio Soares Portanto está aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 1090 Voto sim do deputado Dalmo Ribeiro, deputada Celise Laviola E do deputado Carlos Pimenta e deputado Cristiano Silveira Passo a presidência ao segundo vice-presidente Deputado Cristiano Silveira Para discussão e votação de projeto de minha autoria Juntamente com o deputado Sargento Rodrigues Discussão em primeiro turno do projeto de lei 1344 de 2019 Dos deputados Agostinho Patruz e Sargento Rodrigues Que dispõe sobre a responsabilidade das autoridades estaduais Pelo exercício irregular do poder regulamentar A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto Em discussão o projeto Não há oradores escritos, encerre-se a discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação Segunda chamada de votação Em votação Em votação em primeiro turno Projeto de lei nº 1344 de 2019 De autoria dos deputados Agostinho Patruz e Sargento Rodrigues A proposição pretende qualificar a emissão de atos normativos Em desacordo com a constituição estadual Como ato de improbidade administrativa Votaram sim 44 deputados Não houve voto ou não Está aprovado o projeto Para a declaração de voto Deputado Alencar da Silveira Júnior Senhor presidente Senhores deputados Telespectadores da TV Assembleia Essa que eu criei Há 25 anos atrás Falava com o deputado Gustavo Santana Durante toda a votação desse projeto Que ninguém é obrigado a tratar Mas a cumprir é Essa revalidação Ou continuação dos nossos impostos Que nós tivemos aí agora Os 2% No cigarro Beatriz E outros produtos Penalizou ou tentou continuar penalizando Os provedores de internet E cada um dos senhores deputados aqui Dos 77 deputados Tem um conhecido Na região De Minas Gerais Ou no interior de Minas Gerais Que está trabalhando Para o desenvolvimento da tecnologia No nosso estado Esses provedores De internet Que hoje Somados todas as suas ligações Contam mais Tem mais assinantes Do que a Vivo Do que a Claro Do que a Oi Do que as grandes companhias Eles hoje estiveram Na hora da votação Lá na secretaria Lá no distrito No centro administrativo Com o presidente Robson da Brabucci E associados Com a secretaria De desenvolvimento Com o governo Zema E foi acertado Aí eu quero dar Uma Um esclarecimento Para todos os senhores deputados Que estão Nesta luta Com a gente Para incentivar Esses provedores Foi acertado E por isso mesmo Nós votamos Aqui hoje Nós aprovamos Foi aprovado Por esta casa Esses 2% Que eles estão Eles também estão pagando Mas foi acertado Um compromisso Um compromisso De fazer Nos próximos 30 dias Um programa De incentivo Aos provedores De Minas Gerais O governo atual Fez esse compromisso Deu a sua palavra Os secretários Os secretários Os secretários presentes Deram a palavra E estarão Nos próximos 30 dias Bartô Fazendo com que Minas saia na frente De todo o Brasil E nós vamos Minas vai incentivar O governo de Minas Vai incentivar Esses provedores Provedores Por exemplo De Salinas Provedores De Coronel Murta Provedores De todo o interior De Ouro Preto De Mariana Provedores De Itabirito Provedores Que estão Desenvolvendo Minas Gerais Eu falava Com o meu amigo Matias Lá de Governador Valadares Da importância Desse desenvolvimento E da união De todos E aqui Eu quero repetir Nos próximos 30 dias O governo Zema Deu a sua palavra Que estará Organizando Juntamente Com todos Os pequenos Provedores Esta nova Alavanca Para o desenvolvimento Da tecnologia Em Minas Gerais Incentivando Aqueles que estão Gerando emprego Incentivando Aqueles que estão Desenvolvendo A nossa Minas No interior E aí eu quero Lembrar e colocar Para os ouvintes Da TV Assembleia Mais um apês O apelo Que faço A diretoria Da CEMIG Para se ter Uma ideia Vivo Claro Oi As grandes companhias Usam os postes Senhor presidente Completando Os postes Para O cabeamento Dos provedores A vivo A Oi A Claro As grandes companhias Estão pagando R$ 3,50 Apresentados Agora os pequenos Provedores Esses que geram A economia Que geram A tecnologia Que geram O interior De Minas Gerais Eles estão pagando De 10 a 13 reais Então fica aqui O apelo A CEMIG Fica aqui O compromisso Dessa casa Dos 77 deputados Nós queremos A redução Do preço Do aluguel Dos postes Da CEMIG Nós não aceitamos Mais As grandes companhias Pagar pouco E os pequenos Produtores Esses investidores Os provedores Pagar muito Nós queremos Igualar Tem que igualar O mesmo preço Dos grandes E dos pequenos Fica aqui O recado E essa casa No próximo ano Se isso não acontecer Ela vai parar Porque todos Os senhores deputados Aqui Tem um investidor Ou melhor Um empresário Uma pessoa Que está investindo Na tecnologia E no desenvolvimento Do trabalho Na nossa Minas Gerais Para finalizar Presidente Eu gostaria De parabenizar A essa casa Aos 77 deputados Que juntamente Com a Assembleia De Minas Conseguiu fazer A economia E pela primeira vez Na história Do parlamento Estadual Essa casa Devolve Um cheque De 46 milhões Para o governo É a oportunidade Que cada um Dos senhores deputados Aqui Aqui não tem O presidente Não tem Secretários Não tem A mesa Diretora Aqui foi feito Pelos 77 deputados Cada um Contribuindo Cada um Entendendo Na economia E cada um Querendo Uma saúde Melhor Para Minas Uma educação Melhor Para Minas Uma segurança Pública Melhor Para Minas Parabéns A essa casa Pela primeira vez Repito Nós tivemos Aqui a devolução De um montante Ou melhor Do primeiro montante De quase 47 milhões De reais Para o governo Do estado Isso aí É política Do novo Dos novos Deputados Mais com Um pensamento Acima de tudo Do compromisso Dos mais Antigos Acima de tudo Mostrando Que não adianta Só falar Não adianta Só fazer Política Antiga Na televisão Não adianta Só tentar Mostrar Aqui Nós fazemos Uma política Nova Que a população E o povo mineiro Quer Muito obrigado Sr. Presidente Declaração de volta Para a declaração De voto Deputada Beatriz Serqueira Presidente Eu quero lamentar Muito A aprovação Em primeiro turno Do projeto De lei 492 2019 Que revogou Toda uma lei A lei 13.604 Essa lei Criava Uma comissão Especial Para acompanhar Os processos De desocupação De áreas Invadidas Para assentamento Rural Urbano No estado Esse projeto De lei Passou Na comissão De administração Pública E lá Nós pactuamos A realização De uma audiência Pública Antes da tramitação E da votação Do parecer Na comissão Ouvimos Ministério Público Federal Desembargadores Ouvimos Defensoria Pública Ouvimos Todos os operadores Das decisões Judiciais Ninguém Fez Uma avaliação Tão negativa De uma lei Que na sua íntegra Merecesse Ser revogada Este projeto De lei Foi um projeto De lei De disputa Ideológica Criando A falsa Ideia De que Esta comissão Teria Algum papel De intervenção No momento De uma decisão Judicial Em relação A desocupação Não corresponde A verdade É uma comissão De acompanhamento Para que não Ocorram situações Que nós já Vivenciamos Em que os processos Não são Devidamente Respeitados Crianças Mulheres Idosos Que estão Em ocupações E São Desrespeitados No seu corpo Na sua dignidade humana No momento Que chegam As forças Repressivas Revogar Toda uma comissão De acompanhamento É deixar O policial Desprotegido Porque havia Uma comissão Com a participação De vários setores Inclusive Da Assembleia Legislativa Para fazer Essa mediação E este acompanhamento A comissão Não tinha Nenhum papel De interferir Na decisão Judicial Mas ela Tinha Um caráter De proteção A dignidade humana Naquele momento Da tensão E do conflito Foi feita Uma disputa Ideológica De modo Que nós Não tínhamos Nenhuma avaliação De nenhum Setor Envolvido Que essa É uma lei Que precisaria Ser revogada Eu escutei A fala De que era Uma lei Do PT Que era Uma lei De deputado Do PT Exatamente Na tentativa Desse processo De disputa Ideológica É uma lei Do deputado Carlos Pimenta Proposta Por ele Aprovada Na época Do Itamar Franco Era uma lei Importante Para Minas Gerais Para que nós Tivéssemos Poderes Que acompanhassem Ninguém ocupa Porque quer Ninguém sai Da sua casa E decide Opa Opa Vou ocupar Opa Quero ficar Embaixo De uma lona Nossa Quero Fazer as minhas Necessidades Que não sejam No banheiro Opa Vou tomar banho De canequinha E não vou tomar banho Num chuveiro quente As ocupações As ocupações Urbanas Ou no campo Acontecem Em virtude Das desigualdades Sociais E econômicas Que nós Enfrentamos No nosso país O projeto Foi votado Em primeiro turno Eu espero Que nós Tenhamos condições De fazer Uma avaliação Mais aprofundada E que possamos Impedir Que esta comissão Seja simplesmente Desfeita Sem nenhuma Fundamentação Para tal Simplesmente pela disputa De pautas ideológicas A disputa ideológica Ela é muito importante Mas ela não pode Prejudicar Centenas de pessoas Que ficarão A mercê Sem nenhuma Mediação No momento Mais difícil Das suas vidas Este ano Nós tivemos Experiências terríveis De construções De mais de 20 anos De comunidades Simplesmente Demolidas Simplesmente Despejadas A comissão Ela é uma comissão Importante Eu espero Que nós possamos Fazer um debate Que tenha o olhar Das pessoas E não esse olhar Da licença Para matar Da licença Para bater Da licença Para atirar Que a gente tem visto Em algumas disputas Por aqui Deixo a minha declaração De voto E o meu pesar Porque não há O que justificasse A revogação De uma lei inteira Sem nenhuma avaliação Todos os operadores Que atuam Nas questões judiciais Nesse caso De ocupação urbana Ou rural Foram defensores Da manutenção Dessa lei Nos debates Que nós realizamos Na comissão De administração Pública Para finalizar Mesmo Espero que o governo Do estado Apresente alguma coisa Digna Para os profissionais De educação Que estarão Em reunião Com a CEPLAG Porque reafirmo É absurda E é um estelionato Eleitoral O que o governador Zema está fazendo Ao não promover O pagamento Do décimo terceiro De forma igual A todo o funcionalismo Público Aqui de Minas Gerais Declaração de voto Para declaração de voto Deputado Betinho Pinto Coelho Senhor presidente Deputadas Deputados A toda a população De Minas Gerais Hoje aqui Votamos matérias Muito importantes Que impactarão De forma positiva Em toda a população Do nosso estado Não poderia deixar De destacar aqui O projeto de lei 292 Deputado Allen Santiago Que teve aí Durante a sua tramitação Também um projeto De lei nosso O PL 904 Anexado E que fundamentou Com grandes Participação Nesse projeto Esse projeto Que traz aí O chamado Teste do pezinho Ampliado Para o estado De Minas Gerais Mais uma vez aí O estado de Minas Gerais Vai ser Sair na frente E temos certeza Que foi de muita importância E de grande valia O papel Dessa casa No dia de hoje Também aqui Gostaria de parabenizar Nosso presidente Agostinho Patrus Pela condução Nosso timoneiro Também dizer aqui Da nossa Satisfação Dos membros Das comissões Por onde esse projeto Tramitou E não poderia Deixar de dizer Também Que Minas Como sempre Na vanguarda Vamos acompanhar E cobrar Do governo estadual Agora a mais rápida Regulamentação Desse projeto Para que todos Os recém-nascidos No estado Possam ter acesso A realização Do teste Do pezinho Apliado Aproveito Também aqui Para desejar Um feliz natal A todos E que o ano De 2020 Traga Novas conquistas Para Minas Gerais Declaração de voto A minha agenda Política Primeiro Falar da votação Do 1014 O qual eu votei Contrário Ao aumento De imposto Infelizmente Fui derrotado A gente tem que respeitar A vontade da maioria Neste parlamento E mais uma vez O imposto Sendo aumentado Para o contribuinte mineiro Não era isso Que o povo mineiro Esperava Quando colocou O novo No Palácio da Liberdade Mas foi isso Que o povo mineiro Recebeu Através de um projeto Do governo Que foi aprovado Por esta Casa Quero também Agradecer aos pares Que de maneira unânime Aprovaram em segundo turno O projeto 999 De 2019 De minha autoria Que estabelece Que os recursos Obtidos Através de perdimento judicial Oriundos De ilícitos penais Serão destinados Às forças de segurança pública Vai dentro da lógica De usar o dinheiro Do crime Contra o próprio crime Conseguimos aprová-lo Aqui em segundo turno Espero Que o governador Sancione O projeto Rapidamente Para que ele Se torne lei E por fim Parabenizar O meu colega De partido Deputado Ele Grilo E a todos Que votaram Favoravelmente Ao projeto 492 De 2019 O projeto 492 Revoga Uma lei Que cria O conselho De acompanhamento Das reintegrações De posse Quer dizer Você tem As reintegrações De posse No nosso estado O projeto De lei Do deputado Ele Grilo É muito Bem-vindo Foi aprovado Agora em primeiro turno Espero que em breve Possamos aprová-lo Em segundo turno Para que vá A sanção Do governador E fica também Um apelo Ao governador O governador Que é Um liberal Ou pelo menos Assim se diz Tem nas mãos O poder De revogar O decreto Que regulamenta A lei Que nós queremos Revogar Porque para revogar A lei Precisa desse parlamento E é isso Que nós estamos votando Agora Revogar o decreto É de competência Exclusiva Do governador Então se o governador Quiser revogar O decreto amanhã Ele revoga Eu faço esse apelo Para que essa revogação Do decreto Vem ainda antes Da revogação Da lei Por parte Dessa assembleia Para que a gente Possa ter garantido O direito de propriedade E o respeito Às decisões De reintegração De postos do judiciário Muito obrigado Declaração de voto Para a declaração De voto Deputado Gustavo Santana Senhor presidente Demais deputados Aqui Declarar o voto Projeto de lei Hoje aprovado Nesta casa Em primeiro turno Projeto de lei 739 Que é a criação Do selo verde Vida Essa criação Do selo verde Vida Para as empresas Privadas No estado De Minas Gerais Tem o intuito De estimular Medidas De sustentabilidade Reduzir a produção De consumo De bens E serviços Que não Que não atendam A essas exigências Vai dando Assim a prática De ações Positivas De conservação E proteção Em favor Ao meio ambiente Saudável E equilibrado O nosso estado Tem sofrido Impactos ambientais Significativos Nos últimos anos E assustadora Degradação ambiental Que aflige É um motivo Preocupação Para toda a população Este projeto De lei Visa trazer Para as empresas Que aqui estão A conscientização Da importância De se adotar Práticas sustentáveis Em seus serviços E cadeia de produção Dessa feita A criação Do selo Verde Vida É um incentivo Para a empresa Que uma vez Detetoras do selo Serão reconhecidas Como defensoras Dos recursos Naturais mineiros E das mineiras Do meio ambiente Como um todo Minas Gerais Não pode ficar À margem Da luta Pelo desenvolvimento Sustentável Devemos isso Às nossas futuras gerações Declaração de voto Presidente Para a declaração De voto Deputado Duarte Bechim Muito bem Senhor presidente Senhores deputados Senhoras deputadas Eu queria muito Rapidamente Declarar O nosso voto Especialmente Ao projeto De lei 28 Que trata Dos adoecidos Da lei 100 Para que possam Entender A grandeza Desse projeto Senhor presidente Existem cerca De aproximadamente 2 mil servidores Oriundos da lei 100 Vinculados Ao estado De Minas Gerais Ainda hoje Recebendo E eles são Vinculados Por estarem Adoecidos Pois bem Nesse contexto Nesse conjunto De servidores Está ficando Fora um grupo De servidores Que fizeram Assim como é Requerido Anualmente Uma perícia Médica E nessa perícia Foi constatado Que eles estariam Aptos A voltarem Ao serviço Uma vez Aptos A voltar Eles entram Com o recurso O estado Demora aproximadamente Entre 5 6 Ou 7 meses E o recurso De servidores Na sua Totalidade Deu que eles Realmente Estavam aptos E deveriam Então Deixar A lei 100 E irem Em um trabalho Novo Ao irem Para esse Trabalho Novo Para fazer O exame Admissionar O deputado Bosco Nova perícia Para provar Que estão bem Que estão aptos Constata-se Que eles estão Ainda doentes Perderam O vínculo Com a lei 100 Deixaram Para trás Uma história Muito Superior A 15 anos De trabalho Dedicados Ao estado De Minas Gerais E não Podem Mais Voltar Para a lei 100 Estão Desempregados Idosos Adoecidos Perderam Boa parte Da sua Capacidade Laborativa E não Podem Mais Serem Funcionários Do estado A nossa Emenda De número 2 Que está Aqui em minhas Mãos O que Que essa Emenda Permite Que Cinco Anos Anterior Conforme Preceitua A lei Todos Os servidores Possam Fazer Um novo Exame Adicional Passar Por uma Nova Perícia E se Constatando Nessa Perícia Que realmente Estão Inaptos Essa Inaptidão Se dará Ao longo Dos seus Anos Vindoros E não Mais Será Alterada Ou seja Possibilitará A essas Pessoas Adoecidas Restabelecerem O vínculo Com o Governo Percebendo A sua Remuneração E não Mais Precisando Pedir Ajuda Para Comprar O seu Medicamento E até A sua Alimentação Isso aqui Significa Restabelecer A dignidade Dar A pessoa A capacidade De novamente Pertencer A lei Sem Serem Funcionários Do Estado Por estarem Adoecidas Eu fico muito Feliz do governo Ter abraçado Essa nossa Emenda E ela será Transformada Em lei E uma segunda Proposta De nossa Autoria Ao invés Da lei Prevalecer Até 2022 A nossa Proposta Que ela seja Estendida Até 2023 Ou seja Não mais Três anos Mas quatro anos Ela prevalecerá E nesses quatro anos Os adoecidos Que completarem Tempo de serviço Ou De contribuição A previdência Também aposentarão E se a sua Enfermidade Se o seu Adoecimento Se constatar E precisar Continuar Ele será Continuado Ou seja São duas ações Senhor presidente Senhoras e senhores Deputados Que no dia de hoje Aqui no parlamento Mineiro Eu tenho muito orgulho De ter trabalhado Nesse assunto E dizer que nós Saímos vitoriosos E muito vitoriosos É com muita alegria Então Que eu comunico Aos servidores Da lei 100 Adoecidos da lei 100 Que quando Foi decretada A sua Inconstitucionalidade Eram quase Cem mil Muitos já aposentaram Muitos estão Trabalhando Em outros lugares E esses pouco Mais de dois mil Estão continuando A merecer A nossa atenção O nosso respeito E mais do que isso Eu sempre trabalhei Em favor Da lei 100 E permaneço Na casa legislativa Hoje Com uma grande vitória Em favor Dos adoecidos Da lei 100 Eu quero saudar Ao pessoal Da PPMG Ao Mário Assis E todos vocês Comemorar com vocês Nesse final de ano Uma importante vitória Em nome do funcionalismo Estadual O pessoal da lei 100 Presidente Por hoje é só Muito obrigado Desejar a todos Um feliz ano novo E um feliz natal Que nós tenhamos Mais paz Tranquilidade Saúde Para poder continuar Trabalhando em favor Dos mineiros Obrigado presidente Muito bem Para sua declaração De voto Deputado Cleitinho Azevedo Boa tarde Senhor presidente Declaração de voto Para a população mineira Eu recebi essa semana Vários e-mails Sobre a questão do voto Sobre o aumento de imposto E a gente acabou De votar aqui Eu votei contra Esse aumento de imposto E passar isso Para a população Que muita gente pergunta O que é a função De um deputado Deputado Você vai vir aqui Na minha cidade Você vai trazer emenda Deputado O que você vai fazer Na minha cidade Então aqui que está A representatividade Do deputado Que o deputado A função dele É a representatividade A legislação E fiscalização E aqui agora A gente legislou Sabe? Votando E eu votei contra Para que não tenha Mais aumento Aqui em Minas Gerais Pelo contrário A gente tem que Reduzir os impostos Mostrou na legislatura Passada No governo passado Que aumentando imposto Não resolveu Pelo contrário Piorou Então não é momento Mais de aumentar imposto Então deixar aqui Minha declaração de voto Aqui que meu voto É contra Votei contra E o que tiver aqui Que for para Aumentar imposto Se for contra a população Eu vou estar sempre votando aqui É contra Sabe? Chega Chega de dar Mais atribuição para a população Chega de dar mais imposto É momento agora Que o político Pague a conta Não é mais a população Que tem que pagar a conta não Então é Para algumas pessoas Que questionam É a hora de você questionar Um deputado É agora Porque você já pensou Que você chegar no seu supermercado Agora E for fazer uma compra Como o imposto Se aumentar o imposto Se você for para Para um supermercado Fazer uma compra E lá está lá Uma mercadoria Que você vai comprar Que ela está mais cara E aí você vai lembrar De um deputado Que é aí que é a função Do deputado É aí que ele Ele está Ele está representando O estado inteiro Ele não está representando Só a cidade dele Que ele nasceu Ou que ele foi votado Ele está representando Os 853 municípios Sabe? Quando ele pega e vota Um projeto desse De aumentar o imposto Ele está prejudicando Todas as cidades Quando você vai Num posto de gasolina Quando você vai Num supermercado Quando você vai Num bar Para comprar uma cerveja A cerveja está mais cara É isso que é a função Do deputado A função do deputado É fiscalizar E legislar E votar Então hoje eu votei contra E todas as vezes Eu estou fazendo aqui O que eu falei na campanha As minhas ideias Têm que corresponder aos fatos Eu tenho que falar E tenho que praticar Então durante a minha campanha Eu falei que eu não ia Votar com aumento de imposto E hoje eu votei Contra o aumento de imposto Então eu estou fazendo aqui O que eu falei na campanha Então população Para muitas pessoas que questionam E o deputado Ele vai vir na minha cidade O que ele está fazendo A função maior do deputado É agora É a hora de votar É a hora Quando ele vota a favor Da população Todo o estado ganha com isso Quando ele vota contra a população Todo o estado É prejudicado com isso Então quando você aumenta O imposto Você pode ter certeza Que na região do centro-oeste Na região do trânsito mineiro No norte de Minas No leste Na zona da mata Está todo mundo sendo prejudicado Com aumento de imposto Então não é momento De aumentar imposto E o outro Para finalizar Seu presidente É só Essa questão Que Eu já vi falando Durante o início Do mandato inteiro Sobre a questão de austeridade De trazer economia Para casa E agora o presidente Devolveu para Para o governo Se eu não me engano Quase 47 milhões Que a Assembleia economizou Nesses 47 milhões Eu como deputado aqui Eu economizei quase um milhão de reais Então o que eu estou falando Minhas ideias Tem que corresponder aos fatos E Isso nunca aconteceu Eu escutei de vários deputados aqui Que isso nunca aconteceu Aqui na Assembleia Então mostra Que a gente está dando um bom exemplo aqui Que a gente está trazendo Uma nova política também A gente está aqui aprendendo Mas a gente está trazendo Uma nova política de fazer também E essa importância de devolver E espero que isso O ano que vem Devolva mais Que a gente possa economizar mais E não só a Assembleia aqui de Minas Não Todas as Assembleias do Brasil Todas as câmaras municipais Possam fazer a economia Dar bom exemplo Para poder devolver dinheiro Para o governo E para o dinheiro Ser devolvido E ser aplicado Onde tem que ser aplicado Que é para o povo E chamar a atenção Dessa situação É uma ideia Que eu falei aqui para os deputados Para chegar até o governador Zema Aqui em Minas Gerais Tem vários hospitais regionais parados Se eu não me engano São 11 hospitais regionais 46 milhões Não vai conseguir Acabar Acabar A reforma Ou acabar os hospitais Os 11 hospitais Que tem que ir regionais Mas talvez Se pegar um O que mais precisa Agora nesse momento Seja no Norte de Minas Na minha própria cidade de Vinópolis Tem um hospital regional Que está parado Pega esses 46 milhões Não divide aos pouquinhos Não Porque não vai resolver Pega e resolva um problema Que vai resolver Lá na minha cidade de Vinópolis Esse hospital regional Ele vai ajudar 53 municípios Não ajuda só de Vinópolis Não Lá no Norte de Minas Tem um hospital que está parado Lá na zona da Mata Em Juiz de Fora Tem um hospital que está parado Governador Valadares Tem um hospital que está parado Teófilo Totono Tem um hospital que está parado Então assim Pega esse dinheiro E acabe um hospital Sabe Volta essas obras De algum hospital Para a gente poder Dar bom exemplo Para a população No outro ano Economize mais E acabe outros hospitais A gente está falando De 11 hospitais Que estão parados aqui Então que pegue essa economia E volta para o povo Principalmente na área da saúde Que é mais importante Então é um requerimento Que a gente vai mandar Para o governador Pedindo que ele aplique Esse 46 milhões Que teve de economia Agora aqui da Assembleia E algum hospital Que está abandonado E parado Muito obrigado Sr. Presidente Para a sua declaração De voto Deputado Busco Caro deputado Cristiano Silveira Que ora Preside Esta sessão Eu também Gostaria aqui De fazer A minha declaração De votos Porém Antes Eu gostaria Caro deputado Cristiano Silveira De fazer aqui Uma saudação Muito especial Ao nosso Presidente Da Assembleia De Minas Gerais Deputado Agostinho Patrus Que Num ato Inédito Inovador Fez No dia de ontem A devolução De mais De 46 milhões Ao governo Do estado De Minas Gerais E Essa Devolução Desse recurso Inédito Na história Da Assembleia Se deu Através De uma orientação Do nosso Presidente Agostinho Patrus A todos Os deputados A todos Os funcionários Da Assembleia Para que nós pudéssemos Dentro desse exercício Tendo em vista A situação Da crise Econômica Que assola O nosso Estado E atendendo Também um clamor Do nosso Governador Romeu Zema Que pediu Para que cada Seguimento Para que cada Orgão Do estado De Minas Gerais Pudesse Dar Essa contribuição Ao estado Ao governo Do estado E a Assembleia Sai na frente Com essa Demonstração De comprometimento Com todos os mineiros E com todas as mineiras Fazendo aí Essa economia Através dos gabinetes De nós Deputados Através da ação Também De todos os servidores Dessa casa De todos os departamentos Desta casa Que Cumulativamente Chegou a esse patamar De mais de 46 milhões Recurso esse Que a casa Através do nosso Presidente Agostinho Patruso Fez questão De devolver Ao governo Do estado Através de uma Secretaria Importante Que é a Secretaria De Saúde Que nós sabemos Que tem grandes desafios Pela frente Mas porém Falta recursos Principalmente Para atender As demandas Dos municípios Mais carentes Então fica aí Esse nosso Registro Esse nosso Cumprimento Ao nosso Presidente A todos os deputados A todos os servidores Da Assembleia Por essa importante Contribuição E gostaria também Caro Cristiano Silveira Fazer aqui Menção A todos os projetos Que aqui foram Votados na casa Projetos de autoria De vários deputados De iniciativa De deputados Mas projetos Também Importantes Do governo Do estado Que vai Fazer com que O governo Possa prospectar Melhor ainda O governo Para o próximo ano E sobretudo Procurando Colocar em dia Os salários Dos servidores Públicos Dos fornecedores Enfim Colocando Minas Gerais Nos trilhos Então acho Que nós estamos No caminho certo Os projetos Que aqui Aprovamos Atendendo a esse Chamamento Do governo Do estado São projetos Que foram Votados aqui Com responsabilidade Por este parlamentar E por todos Os outros parlamentares Não votamos aqui A criação de novos impostos Pelo contrário Nós mantivemos Aquilo que já existia E que não irá afetar De forma alguma Nenhum consumidor final Que nós sabemos Muito bem disso Agimos E votamos Com responsabilidade E estamos dando aqui Ao governador Do estado Romeu Zema Ao meu Conterrante de Araxá A oportunidade De resgatar Minas Gerais Com esta participação Efetiva Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais E gostaria Por fim Senhor presidente De me dirigir Aqui A um segmento Tão importante Minas Gerais Que são os pequenos Provedores Que hoje Estão Por todas as partes Por todas as regiões De Minas Gerais Provedores Esses importantes Para integrar Minas Gerais Através da internet Através da telefonia celular Nós sabemos Que esses pequenos Provedores São aqueles Que chegam Onde as grandes Telecomunicações Não chegam Onde a Vivo Onde a Tim Onde a Oi Essas Grandes Empresas Não chegam E não tem interesse De chegar Porque as vezes São pequenos lugares Pequenos vilarejos Pequenas comunidades Rurais Distritos Ou pequenos municípios Que não tem interesse Financeiro Para essas grandes Empresas De telecomunicações E nesses lugares Lá estão Chegando os pequenos Provedores Então quer dizer Que aos pequenos Provedores Que nós reconhecemos Os trabalhos Dos senhores Da importância Da integração Através Desse meio De comunicação De rede social Que vocês promovem E oferecem diariamente Com qualidade E sobretudo Chegando onde os grandes Não chegam Vocês podem ter certeza Absoluta Que nós Já estamos defendendo Uma legislação Especial Junto ao governo Do estado Junto à secretaria Da fazenda E vamos continuar Trabalhando também Junto à CEMIG Para que a CEMIG Possa promover Um preço De aluguel De utilização Dos potes A contento Dentro da realidade Porque os provedores Não podem pagar Um preço diferenciado Sobretudo Muito maior Muito além Daquilo Que as grandes Operadoras Tem pago Ao estado de Minas Tem pago A CEMIG Então portanto Fica aí Esse nosso compromisso Firmado com os senhores Que nós continuaremos Trabalhando nesse sentido Junto ao governo Do estado Já tivemos Conversando pessoalmente Com o governador Sobre essa questão O governador Foi sensível A essa preocupação E nós estaremos Dando passos Importantes Junto à secretaria Da fazenda Para quem sabe Construir uma política De um regime especial Para as operadoras Pequenas operadoras Pequenas Empresas Do meio De telecomunicações Mas que são De fundamental importância No dia a dia De todos os mineiros E mineiras Na geração De emprego E também na geração De tributos Para o estado De Minas Gerais Então portanto Senhor presidente O que nós tínhamos Agradeço a todos E até amanhã Com mais uma jornada Se Deus quiser Onde estaremos aqui Votando mais projetos Importantes Para Minas Gerais Muito bem A presidência Encerra então A reunião E convoca As deputadas Os deputados Para as extraordinárias De amanhã Dia 18 Às 10 horas E às 18 horas Nos termos Dos editais De convocação E também para a ordinária De amanhã Às 14 horas Com a ordem Do dia a ser publicada Fica desconvocada A extraordinária Prevista para hoje Às 18 horas Levanta-se a reunião Você acompanhou A reunião ordinária Desta terça-feira Direto do plenário Da Assembleia Legislativa Em Belo Horizonte Neste dia De votação